Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a ele, o mais mais, Bafos do Mês, dessa vez do mês de... Vamos me ajudar? Abril? É, né? Ao mês de abril, né? Vamos lá, porque hoje tem um negócio inédito nesse Bafos, que é uma pessoa que já passou por aqui antes, e eu não escolhi à toa esse mês, entendeu? É meu parceiro, né? A gente selou uma união aí esse mês, e pra, sei lá, com tudo, tinha que estar aqui no Bafos do Mês. João! Oi, amiga! Pela 59ª vez estou aqui neste canal. Tá cansado? Não, jamais. Pode ficar à vontade. Obrigado, galera, essa foi minha participação de hoje. Não, é assim, mais rápido do que nunca, né? A gente voltou a gravar juntos. É, não me aguentei. A gente tava fazendo a live dos Anjos, né? Toda semana ali, do BBB. Acabou o BBB, deu aquele vazio. Deu, foi triste, né? Deu, sabe? Eu falei assim, ah, e agora? Fiquei triste mesmo. Você já superou a final do BBB? A final do BBB? Não, não a final, né? O final do BBB. Não para de vir coisa sobre... de repercussão, que a gente vai falar ainda hoje. É verdade. E aí, tem uma coisa aqui, ó, o Bafos do Mês sempre chamam pessoas novas, né? Mas esse mês, que eu falei assim, ah, vamos, sei lá, o fim do BBB, né? E aí, também, a nossa parceria da live dos Anjos... Fim da live. Fazia sentido. Fim do BBB. Que Bafos que você veio? Eu vi no Bafos de outubro, novembro do ano passado. É, foi por aí. Outubro, novembro. Porque, olha, amiga... Ai, o quê? Tem um Bafo de hoje, que faz muito sentido com um Bafo que eu... Que eu falei lá na primeira vez que eu vim. Qual? Já dá um spoiler. Posso dar um spoiler? Dá. Porque lá no Bafos que eu vim, a gente falou que a Viih Tube ia fazer a grávida de estar batendo cinema. Ah! E hoje tem uma coisa aí, hein? Eita! Olha como tudo se conecta, não é de à toa. Tudo se fecha. Olha o verso fechando. Eu tô, que tô, que tô. O João veio no Bafo do Mês, de setembro de 22. Setembro de 22? Faz muito tempo. Eu lembro até a roupa que eu tava. Nossa, que memória boa, hein? É, tava com a camisa rosa e uma calça cheia de coisinha. O João, ele tem uma memória muito boa. Muito boa. Você comprovei isso durante a live dos Anjos. Inclusive, assenta o seu banco, aqueles mentiras. Mas faz tempo, olha lá. Faz tempo, voltei. Mas aí, ó, fui no Bafos em setembro. Setembro, né? É. Setembro. Fizemos a live dos Anjos. Fui na live de fim de ano. Agora tô aqui de novo. Que bom. E se depender de mim, tá sempre aqui. Eu já falei que eu quero um quadro fixo nesse canal. Eu acho. Eu tô pleiteando isso. Vamos fazer. Eu estou pedindo. Vocês podem ir comentando aí. Lembrando que esse conteúdo aqui tá disponível no meu canal de YouTube. E no podcast Foquinha FB em todas as plataformas de áudio. Então já, ó, deixa o seu like. Vai comentando com a gente todos os Bafos. E compartilha pros fofoqueiros, tá? E se inscreve no canal. Eu amo. Faz alguma coisa. E faz um pix. Faz um pix pra gente. Bom, vamos brindar pra, sei lá, pra começar esse Bafos. Como sempre. Um barulhinho. Deu zoom? Foi aí? Cafézinho, dona Helena? E qual que vai ser o seu fundo? Da outra vez, o fundo foi um campo de lavandas. Isso. Eu tô pensando disso desde o dia que você me chamou pra gravar, né? Nossa. É, porque pra mim isso é muito importante. Tô ansioso. E aí, só que eu acho que a gente devia fazer um movimento diferente aqui agora. Que é, como é a minha segunda vez que eu venho no Bafos, você deveria escolher o fundo. Ah, que ponto. Você nunca escolhe o fundo. É a sua vez agora. Só porque ele não sabe que fundo ele vai usar. Nós vamos escolher juntos, então. Não, por quê? Me ajuda, então. Vai você escolher. Ah, eu não sei. Então, eu também não sei. Eu pensei um monte de coisa. Aí eu fiquei pensando se esteticamente ia ficar bom, entendeu? Com a mesa aqui no fundo. Tô pensando nos Bafos que temos. Alguma coisa de BBB? Ai, cansou, né? Cansou, né? Uma casa do BBB? Não. Mais chato. Chato. Cansou. Que mais? A barraca da Mani. A barraca da Mani. Mas será que a gente vai ter que pagar royalties? É, porque agora ela patenteou, né? É. Não, melhor não. Melhor não. Não. Ou uma barraca de lanche. Uma barraca de lanche? Aonde? A praia? Não, na calçada, que nem a da Mani. Uma barraca que supostamente pode ser uma barraca de Mani Rego. Que às vezes, que supostamente vem de X Calabreso. E que supostamente fica em Salvador. Pode ser? Então tá, combinou. Combinou? Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Então tá. Então vamos começar com os Bafos? Vamos lá. Que esse mês teve muita entrega pra nós fãs de pop, né? Nossa, de uma vez só. Muitos álbuns, eu sei que não param, entendeu? Começar com o Pablo Vittar, que lançou o Batidão Tropical 2, que a gente esperou tanto, gente. Porque o Batidão 1 veio em 2021. 2021. 2021. E a gente ficou esperando esse tempo todo. Tudo bem que ela só falou da parte 2, né? É, mas depois do Batidão Tropical vieram projetos diferentes, né? O Noitado é diferente, o After é diferente. É, ela não ficou parada, não ficou parada. Mas o Batidão Tropical, ele sempre mexeu comigo. Não, total. Ele é muito Brasil, né? Muito, muito. E aí, o Batidão Tropical 2. São 14 faixas, 3 bloqueadas, 2 originais e 9 regravações de clássicos do Tecno Melody, Brega, Forró, né? Porque esse projeto, a Pablo resgata esses sucessos do Norte e do Nordeste, que marcaram a infância da Pablo, a adolescência e tal. E aí, ela regrava aquele toque pop bem Pablo, né? Que dá a cara dela totalmente. E eu acho que é por isso que mexe tanto, né? Com as emoções. Sim, é uma coisa que eu gosto muito desse projeto da Pablo. Porque se a gente tem o Batidão Tropical volume 1 e o volume 2, a ideia é que a gente tem o volume 3, o volume 4, que vire um projeto igual o que o Numanice é, por exemplo. E aí, uma coisa que eu acho muito legal é que tem o dedo dela e tem a versão dela a partir disso. Então, por exemplo, não desligue o telefone, né? A original é amor, por favor. Ela bota uma pegada muito eletrônica em cima disso, né? Então, eu acho que também tem muito desse jeitinho do que ela tem de referência pra ela mesma, sabe? Que realmente fica uma versão dela, né? Não é apenas um cover, não é uma regravação apenas. Não é um cover, é uma regravação. É a versão da Pablo, né? Total. E aí, bom, como a gente tá falando das regravações, tem regravações de hits como Rubi, da banda Raveli, Miúza, da banda Magníficos. Faz a pedra, faz a pedra. Ah, eu não consigo. Faz a pedra. Eu não consigo. Faz a pedra. Rubi na vida do som. Mas eu não consigo. Ah, não. Faz a pedra, vem pra cá. Ah, não. Eu achei que você tava fazendo com esse outro dedo. Ah, eu tenho o trauma do coração da Gen Z. Ela fica assim, ó. Tem também, pra te esquecer, do Calypso. Tem. Muitas, muitas outras. E tem os singles anteriores também, né? Pede pra UFK, que a gente já sabia. Versão de Listen to Your Heart, né? Ai, 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 mega príncipe da banda Batidão. Enfim, são amores também. E ai, 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 mega príncipe da banda Batidão. Sabe quem é a vocalista original dessa música? Manu Batidão. Manu Batidão. Verdade. A primeira regravação dessa música, ai, 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 mega príncipe, é a Manu Batidão. E São Amores. São Amores é a Simone e a Simone e a Simone. É, da banda Forró do Moído, tinha como vocalista a Simone e a Simone e a Simone. E a letra é da Simone. É da Simone. A letra é da Simone. São Amores é a letra dela. Olha. São Amores, Amores que matam. Então, tipo, é muito legal ver que são hoje, por exemplo, duas figuras muito importantes e muito relevantes na música, né, tipo, atualmente. E que, sei lá, fizeram essas músicas antigamente e que a Pabllo regravou agora, assim, né. Sim, sim. Então, como que isso tá presente, né. Muito doido. São Amores, Amores que matam. E os visuais são incríveis também. Os visuais são incríveis. Ela tinha um chroma e um sonho. Um chroma e um sonho. E com a gente aqui. É muito bom, é muito bom. Eu acho que é uma boa utilização do chroma aqui. Acho que ela fez bem. Fez bem feito. Nossa, não. Eu acho que isso também ajudou ali a dar toda a cara do projeto e dar essa repaginada mesmo pro volume 2, né. E São Amores e os Flamingos de Bec Invoca. São tudo, gente. Pei! 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 Eu queria que ela fizesse um show só Batidão Tropical. Então, ela fez. Ela fez no Hopi Pride. No Hopi Pride. E as gays de leque estavam iguais as Guerreiras Kiyoshi, né. Os leques assim, trá, trá, trá. Mas eu queria um formato só Batidão Tropical. Sim. Sabe assim? Tipo numa nice. Tipo uma festa, né. É. Entendeu? Que é tudo. Ia ser irado. Que é toda a identidade visual, entendeu? Aí se comunica com os clipes, com as roupas, com tudo. Nossa, ia ser irado. Ia ser demais. Ia ser demais. Um Flamingão no pau. Um projeto Batidão Tropical, onde as pessoas vão pra escutar todas as músicas do Batidão Tropical. Três horas de show, um monte de convidado. E a galera vai querer, né. Dica a dica, Pabllo. Ó, a gente vai, hein. A gente vai. Não chama não pra tu ver. É isso. Ah, e as faixas... Ela fez uma coisa diferente também, né. As faixas que foram bloqueadas no disco, ela meio que dá uma conversada com a galera. Eu amei. Eu achei genial, tá? Menina, não tá na hora de ouvir essa música ainda, hein. E menina, ainda não tá na hora da gente ouvir, viu. E eu amo, porque é algo diferente, né. É. E é uma surpresinha, que eu lembro que quando eu fui ouvir, eu tomei um sustinho, assim. Eu também. Né. Do nada. Menina. Dei play, ninguém tava lá. A gente, né, deu play ali sem ficar vendo. E aí, você toma um susto. Opa. Aí, eu amei. Eu amei, porque foi uma maneira nova de instigar, né. De deixar a faixa ali. É, em vez de deixar a faixa travada, né. Travada. Tipo, porque é isso. Essa faixa tá ganhando play, né. É. Exato. Tá virando play também, né. Aqui a mente de titânio. Exato. Entendeu? E eu amei isso. Achei genial. E... Idiota, eu amei demais. Idiota. Ai, eu acho que é a minha preferida. É a minha preferida também. Essa também? É. Eu amo a EI, meu HP. É muito hit. Aham, também. Porque eu me sinto uma patricinha em casa. Fazendo minhas unhas gigantescas. Assim, ai, 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 ai. Sabe? Mas Idiota é muito bom. E é uma canção original, né. É. Sim. E é isso que a gente falou. Da versão da Pabllo e tal. Que dá o toque dela. Enfim. É tudo. Também tivemos Feats, né. Gamia Marantos. Will Love, Tati Girl e Madeirito. E é muito importante esse projeto. Reforçar mais uma vez sobre isso. Sim. Da Pabllo, né. Trazer essa importância. Trazer esses nomes, né. Do Norte e do Nordeste. Que são muito importantes nesses gêneros musicais. E é uma importância muito grande, cultural, histórica, né. Ela apresenta esse som para novos públicos, né. Porque a gente sabe que existe um preconceito. É. Com gêneros do Norte e do Nordeste. Com artistas de lá também. Então, a Pabllo, com o tamanho dela fazer isso, né. É claro que isso tem a ver com a história dela. As raízes dela, né. Mas ela trazer dessa maneira, né. Com tanta referência. Trazer músicas que foram hits lá atrás. Artistas também, né. Sim. Que são muito grandes. Hoje mesmo, mas também lá no passado. Então, isso é ela. A própria Tati Girl. Sim. Que é uma coisa que dá uma furada de bolha, né. É. Totalmente. Que é uma galera que agora vai começar a conhecer o trabalho dela. E é uma pessoa que tá aí, ó. E vai, Tati Girl. Há muito tempo, assim. Eu me lembro muito porque eu morava do lado de um bar. Há muito tempo atrás. Eu morava do lado de um bar. E esse bar tinha aquelas jukebox. Sim. Que você colocava moedinha e escutava tudo, né. Então, várias músicas eu conheci. E eu sabia por conta desse momento da minha vida que eu morei próximo desse bar, assim. Sim. E é muito isso. É muito regional. É muito regional. A música, ela faz muito parte desse arcabouço cultural mesmo, assim. Da própria Pabllo. Desse próprio projeto. E o que ele significa pra música brasileira, assim. Acho muito foda. Muito foda mesmo. E falando de Gabi Amarantos. Amei também que ela fez feat com o Van Gogh. E regravou. E deu spoiler no Foca em Entrevista, né. E eles deram um spoilerzão. Tavam ali se fazendo. Ô, mas ó. Eu como espectador, que assistiu o Foca em Entrevista. Não, eu não peguei. Eu só pensei, tipo assim. Nossa, irado. Ia ser massa mesmo. E eu sou amigo do Matheus, né. Sim. E eu, tipo, nem perguntei pra ele. Eu falei, nossa, por que que eu não perguntei? Não, eu lembro que o Matheus, ele tava com uma cara. Que eu até faço assim. Eu faço, hum, sei. Então vem aí, hein. Na hora que ele faz, eu quero. É muito, tipo, você já gravou isso? Já, gente. Não, e a cara deles, né. Porra, muito bom. E, gente. Uma das novas faixas aí, das bloqueadas, né. Ah. Tem um boato aí de que pode ser feat com o Natanzinho. Ah, eu vi isso mesmo. Pois é, gente. Legal. E eu acho que seria tudo. Porque rolou uma... Teve uma entrevista da Noize, né. Da Pablo. Que ela joga, assim. Ai, vai ter Natanzinho. Tem Natanzinho e tal. E aí não falou, né. Como que vai ser. Se é uma coisa original. Se é original. Se é regravação. Qual que é, né. E outra pessoa que eu acho que todo mundo esperou. E a própria Pablo, que tivesse um feat, é a Joelma, né. A Pablo falou também nessa entrevista que tentou, né. Porque tem a regravação de Pra Tia Esquecer do Calypso. E aí a Pablo falou que tentou, né. Que a Joelma amou a versão e tal. E pediu até pra adicionar no show dela. Olha que legal. Muito legal. E aí não deu, né. Aquela... A Joelma tava passando por um problema de saúde na época e tal. Aí não rolou. Deu aquele desencontro. Mas, gente, eu acredito. Esse feat vem. Vem aí. Ele vem, óbvio. Ele pode vir num projeto da própria Joelma também, né. É. Que inclusive a Pablo homenageou a Joelma no carnaval, né. Sim. Ela se vestiu de Joelma. Foi legal. Não, aquele look... É muito bom. Não, ficou perfeito. É muito bom. E a Pablo... Três metros de altura do lado da Joelma. E sempre que pode, a Pablo fala da Joelma e mostra o quanto ela é importante, a referência pra ela, né. Sim. Enfim, gente. É isso, né. Vai vir mais por aí, né. Tivemos aí o show, como a gente falou, no Hopi Pride com banda. Com banda. Com banda. Tá, blogueirinha. Com banda. E a Razão entregou vocais, performance. Foi. Queria estar lá. Foi tudo, né, o festival. É. Eu vi um post falando que o Hopi Pride foi... O Line Up era um fanservice pra todos os gays do mundo. Totalmente, gente. Foi. O Line Up... O Line Up perfeito. O Line Up era, sei lá, a playlist de qualquer viado. Sim. Totalmente. Não, perfeito. Não, muito bom. E aí, vamos esperar essas novas faixas, esses novos lançamentos, que tem muita coisa pra vir aí, né. São três faixas bloqueadas, né? Três ou quatro faixas bloqueadas. Acho que são três. É. E aí, eu acho que vem mais fit aí mesmo. É. De fato. Porque eu acho que ela já lança todas as canções... É... Que é originais e as canções que é só ela. E eu acho que as três são fits. Três fits, você acha? Três fits, eu acho. Nossa. Será? Porque eu acho que já tem bastante fit. Ou então, tipo, músicas que são muito famosas e que a gente... Caraca, eu não acredito que ela regravou isso. É, pode ser. Sabe? É, eu acho que vai ter um Natanzinho. Vai. E as duas, as outras sozinhas, talvez. É. Sei lá. Joguei. Vamos ver. Joguei. E aí, falando de lançamento Brasil, queria deixar uma coisa clara aqui pro espectador, né? Ah, é importante. Vamos ser sinceros com a nossa audiência? Vamos ser honestos com a nossa audiência? Porque aqui a gente trabalha com a verdade, né? Que é jornalismo verdade. A gente tá gravando esse vídeo dia 23 de abril. Por quê? Porque eu vou viajar. Tá de férias, né? Acabou o BBB. Pior que nem a férias, tá? Vou tirar uns diazinhos e vou trabalhar. E aí, vou ficar uns dias fora. E a gente teve que gravar o Baphos do mês. Porque tinha esse dilema. Vamos gravar antes, e muito antes, e perder vários dias do mês. Ou vamos gravar muito atrasada. E aí, vocês me enchem a paciência. Gente, é dia 2 do mês, já tá. Cadê o Baphos? Nossa, atrasou, hein? Eu sou essa pessoa, eu entendo vocês. Nossa, gente. E eu fico numa ansiedade aqui, a gastrite pegando. Porque aí sai dia 10, vocês estão me matando. E aí, eu falei. Agora não vai poder reclamar. Que vai sair no dia... Não vou falar quando vai sair também, né? Também não vou. Tudo pode acontecer. Vai sair bem no comecinho do mês. Só que a gente perdeu aqui, entre nós, alguns dias. E entre eles, o dia do lançamento do tão aguardado Funk Generation. Que é o álbum da Anitta. Que é o álbum da Anitta. Que vai sair exatamente na semana. Já saiu essa altura que vocês estão vendo o vídeo. O lançamento é dia 26 de abril. A gente tá gravando, como eu falei, dia 22 e 23. Então perdemos, né? Pra contar aqui. É... Obviamente. Mas nós temos... Nós temos... É... Algumas ideias. É. Que vai ficar velho quando sai isso aqui. Que vai ficar velho do que vai acontecer. Mas vem com a gente. Mas eu tenho certeza, pra você que tá assistindo, que Grip é uma das melhores faixas do álbum. Hum? É. Pô, isso aí é meio... Lose your breath também. Isso é meio óbvio. Ela já soltou várias. Enfim. Já soltou várias. Mas o que eu queria dizer, só antes disso, é que assim. Tenho certeza que esse álbum vai ser um bapho. Que a gente tá esperando há muito tempo. E com certeza estaria aqui no top 3 desse vídeo. Com certeza. Sem dúvida. Porque vai ser um grande lançamento, né? A gente tá vendo todo o caminho aí, né? Todo o processo, né? Da Anitta. E eu acho que, na minha opinião, né? Não sei ainda. Mas eu acho que esse álbum vai ser muito importante. Tudo tá indicando, né? Que vai ser muito importante pro funk na gringa mesmo. A gente tá vendo essa construção da Anitta querendo levar o funk e tal. Não sei o quê. Porque, obviamente, não só ela, né? Todo um trabalho de muitos anos. Mas ela fazendo o trabalho dela, muito focada em, aos poucos, levar o funk pra gringa, né? Então, ela começou fazendo música internacional. Aí o espanhol, o inglês. Aí foi introduzindo. Aí introduziu o funk de uma maneira sutil. É uma introdução sutil do funk. E agora, a minha expectativa é que o Funk Generation, ela vai vir assim, ó, com o funk. E tanto que tem uma coisa que é importante também. Porque um dos primeiros singles desse álbum é o Funk Rave. Sim. Que vem, inclusive, que a gente já ouviu. Que já foi. Clipe. E que a gente tem clipe, que tem não sei o quê. Mas ele, pelo que a gente tem de ideia, pode parecer também uma das faixas mais pops e menos funk. Por mais que ela tenha funk no nome. Porque pelo que a gente tem escutado, né? Tipo, tem vindo, tem algumas faixas que tem uma pegada de dançada, matinha. Que é um funk muito regional do Brasil, do que é Brasil. Mas com uma pegada gringa, né? Que é tipo, que é isso. É o que vai internacionalizar o funk, né? Totalmente. Eu acho que ela vai fazer isso que, que nem a gente tava falando da Pabllo. De pegar um, né? No caso da Pabllo, são músicas já existentes, né? Mas pegar um gênero ali, fazer do jeito dela, né? A Beyoncé faz muito isso e tal. Então, acho que a Anitta vem, vai trazer o funk raiz. Mas de um jeito diferente. Com muito eletrônico, com trap, com uma mistura. E que vai agradar muito os gringos, né? Então, acho que é um jeito de fazer esse funk de uma nova maneira pros gringos. E aí, acho que é importante também a gente falar que o funk... E pro Brasil, né? O funk está se internacionalizando. Não adianta falar que não. Já está. Já está. E eu vou dizer isso porque eu fui, eu viajei recentemente. Fui pra uma premiere em Londres. Chique. E tocava funk no tapete vermelho. Olha isso. Entendeu? A gente vê nos desfiles. A gente vê nos desfiles. E é isso. É um funk. O que tocava no tapete vermelho era um funk. Mas era um funk, tipo, meio sampleado com eletrônico. Sim. E aí, quando a gente escuta, por exemplo, o funk rave, eu falo... Eu entendi o que ela quis dizer. O que ela está fazendo isso. Porque também é o que eles consomem. É o que a galera vai consumir. Totalmente. Então, tipo, não adianta você chegar também com uma pedrada zona num funkão. Porque a galera vai falar que merda é essa, sabe? A galera não vai se adaptar. Então, acho que é importante também esse processo. Sim. Acho válido demais. É, não. Faz muito sentido. E a gente viu a Rihanna no desfile dela. É. Tocando a maloqueira. Enfim, a própria Beyoncé, quando veio pro Brasil, lá atrás. Tem todo... O Aleleque. O Aleleque da Beyoncé, 2013. Inclusive, aqui no canal tem dois vídeos que são sobre esse assunto. Que um é a evolução do funk. Que precisa de uma atualização. Essas duas precisam de uma atualização. Que é... Que, bom, o funk evoluiu muito desde que eu fiz esse vídeo. Nem lembro de quando é mais. E a evolução do Brasil na gringa. Que traz muito também o funk. Eu lembro que eu fiz esse vídeo no momento que a Anitta tava começando a expudir lá fora e tal. Então, tem muita atualização. Mas dá pra entender um pouco desse caminho aí. Nossa, muita coisa aconteceu. Do Brasil lá fora. Muita coisa aconteceu. Lá desde MPB e tal. E é interessante isso, né? Como que a música brasileira, ela vai se internacionalizando. De uma... Tem uma virada de chave aí dos últimos dez anos. Muito. Não sei se a gente for parar pra pensar, né? Até menos, né? Até menos, né? Porque, sei lá, antigamente era a Bossa Nova, né? Que era a música brasileira. E aí, eu acho que a Bossa Nova também, ela volta também agora, né? Tem a Billie Eilish que coloca a Bossa Nova no álbum. A Luísa Sonza faz Chico. Chico é Bossa Nova. É, totalmente. Então, é legal ver isso também, né? Muito. Uma nova forma de se fazer a música. Assim como tem uma nova forma de se fazer a Bossa Nova, também tem novas formas de se fazer o funk e outros gêneros brasileiros. O próprio samba, o pagode, enfim. Sim, com certeza. E aí, a gente vai ver esse álbum, que eu acho que ele vai vir pesadão nesse lugar. Vai, com certeza. E trazer uma nova maneira... Já veio, né? Vocês já sabem. É, vocês já sabem. E uma nova maneira de fazer funk também, eu acho. É, exato. Ouso dizer, mas vocês sabem mais que a gente nesse momento. A gente já viu, a gente tá falando de funk rave. Double Team, que é o feat com a Badgal e Bray. Joga Pra Lua também, né? Que tá nesse álbum, o feat com o Denis e Pedro Sampaio. Grip, que a Anitta já tocou em vários shows e tudo. Mas a gente já viu teaser de vários, né? É, porque Grip virou uma que a música do intervalo das coisas. É, do intervalo. É verdade. Loud. Virou, não, é, virou tipo o interlude. Sim, sim. É, Savage Funk, que virou também I Wanna Fuck pelos fãs, né? É, Love in Common, Aceita, Meme, Fria, Lose Your Breath. Todas essas a gente já ouviu teaserzinho. Teaserzinho. E eu tô apostando muito Lose Your Breath, que assim... É, pelo que a gente viu, acho que é bem bom. E os visuais também, ela já botou um trechinho, assim, bem segundos ali, né? Também parece que vai ser bem... Eu não amo a capa. A capa dela? Eu confesso que eu não amo a capa. Ah! Mas eu entendo ela, entendeu? Por quê? Eu não amo, mas eu entendo o conceito, entendeu? Eu entendo a estética de que tem o rosto dela, tem o look dela, tem tudo ela ali, sabe? Tem essa coisa do, né? Tem a referência do funk ali no look. Tem uma referência do funk, mas ao mesmo tempo é uma referência muito do rap, do trap, do hip hop. É, sim. É uma mistura, que eu acho que é o que vai ser esse álbum. E eu acho que é isso, assim. Ele não é tão funk, não é uma capa de funk. Não. Também não é uma capa de trap. Não amo, mas entendo. É uma capa Anitta. É uma capa Anitta. É uma capa Anitta. Você viu a teoria de que, de ponta cabeça, o corpo da Anitta forma o Brasil? O mapa do Brasil. Igual a foto do Tiradentes. Sabe a foto do Tiradentes. Sabe a foto do Tiradentes, que faz o mapa do Brasil? Maravilhoso. Tudo pensado, ó. É tudo pensado, ó. Boom. Mas, gente, eu amei isso. Olha só, invertida, Anitta, forma o mapa do Brasil. Não, maneiro, não, maneiro. Se for isso mesmo, achei tudo. É nos detalhes, né? Exato. Nos detalhes. Bom, comentem aí pra gente, então. Usa, as moças que vocês estão gostando mais, que a gente vai, esse vídeo já tá no ar, a gente vai ver. E depois pode fazer um conteúdo também, falando sobre. A minha ideia é fazer vídeo, né? Vamos ver. Nas redes, aqui no canal. Vocês podem comentar agora que o FBI voltou, né? Está voltando aos poucos, deixar claro. E vamos falar de mais um álbum que veio esse mês? Vamos, que é um álbum que parece um filme, né? Um filme. Como tudo que ela faz, a Luirinha do pop, né? Taylor Swift meteu um álbum duplo do nada. O décimo primeiro álbum da carreira, o The Tortured Pots Department, que foi lançado dia 19 de abril. Aí, depois de algumas horinhas, ela foi lá e lançou a versão The Anthology, que é uma continuação do álbum, com mais 15 faixas novas. Mas, eu achei… São 31 no total, né? É. 31 faixas. É muita coisa, gente. Sabe o que eu achei? Hã? Que vazou a parte 1? E ela falou… Será? Vou jogar a parte 2. Ah, mas acho que não. Saiu nas plataformas. Eu acho que é tudo pensado. Mas, assim… É que pareceu. Vazou. E aí, daqui a pouco, vem a parte 2. É porque eu acho que ela é tão sucesso que ela pode fazer o que ela quer. Ela faz o que ela quer. Entendeu? Sabe aquela coisa de, tipo assim, ela pode testar diferentes formas de lançar uma coisa? Pode ser. Que se der certo, vai dar certo? Porque é isso. Ah, vamos lançar metade, depois a gente lança metade. Não, vamos lançar uma vez. Vamos ver o que vai acontecer. É. E é isso, entendeu? Sei lá, eu acho que ela deve ter uns 40 álbuns guardados na casa dela. Deve. Vixe. Porque nesse próprio álbum, a gente vai falar isso mais pra frente, mas nesse próprio álbum tem algumas músicas que a gente achou que ela tinha superado já, né? Não, né? Mas tá lá. Tá lá. Tá lá. Remoendo o passado. Mas é isso que a gente gosta nela também, né? Trazer essas histórias, as explicações, porque eu acho que é isso. Ela fica ali quietinha, né? Aqui, ó, quietinha. Né? Aí vem o álbum e tá. Aí a gente tem que esperar vir o álbum da Taylor pra gente entender as coisas. É, então. E aí, eu acho que isso é uma... Fica criando teoria. E aí, eu não sei se isso é uma estratégia ou se isso é um formato do que ela normalmente faz, mas provavelmente é uma estratégia, que é, a gente não sabe muitas coisas sobre a vida pessoal da Taylor Swift sem ser pelas músicas. Exatamente. Entendeu? E ela conta tudo nas músicas, né? E ela conta tudo nas músicas. É um livro aberto. Então tudo que a gente sabe sobre os relacionamentos, sobre o que ela sentiu, sobre o que ela deixou de sentir, sobre o que aconteceu, é pela música. E o que a gente gosta? Fofoca, em qualquer lugar. Então a gente vai ouvir porque a gente quer saber a fofoca. E ela entrega a fofoca. E aí isso dá certo. Exato. Não é? Eu gostei dos feats, né? Que ela trouxe Post Malone e Florence and the Machine. Inclusive, pra mim, minha preferida do momento é Florida, que é a música com a Florence. Eu amei. Eu amei. Achei uma batida diferente do que a Taylor faz, sabe? Assim, a voz da Florence veio muito bem na música. Eu acho que combinou muito, assim, né? A Florence é tudo, né? É. E o Post Malone também, que hoje, que tá nos dois lançamentos... Beyoncé e Taylor. Das mais e mais da indústria. Tá ali nos dois álbuns. Não, chocante, não é? Chocante. E assim, a música com o Post, quando eu ouvi a primeira vez... Da Taylor ou da Beyoncé? Da Taylor. A Beyoncé eu amo. Não, eu também. Eu amo uma das minhas preferidas. Mas a do álbum da Taylor, eu fiquei meio assim... Será? Quando eu ouvi. Que, ah, nossa, não sei. Porque, assim, ele, a entrada dele na música é muito sutil. É muito sutil. Ele não tem um grande solo, não tem um... Aí eu fiquei, ah... Mas, gente, a música cresceu pra mim. Eu comecei a ouvir mais, cresceu muito pra mim. E é diferente também, né? Tipo, eu acho que a própria... Não tô fazendo uma comparação, mas... O que ele faz no álbum da Beyoncé e o que ele faz no álbum da Taylor Swift é diferente do que ele já faz enquanto música dele, né? Individual. E mostra a versatilidade de Post Malone. Eu amo ele. Eu gosto muito dele também. Eu amo ele. Eu amo, eu acho ele fofão também. Eu acho um querido. Gosto das músicas dele, do álbum dele. Acho ele legal, divertido, carismático. Os shows dele são incríveis. Um divo, né? E ele não se prende, não se fecha também, sabe? Eu acho isso muito importante. Pensando, né? Ainda mais que é um homem, né? É, entendeu? Então, assim... Cantando umas coisas sobre amor, às vezes. É, eu gosto. Achei eles fofos, sabe? Super amigos dele e a Taylor. No clipe, nas coisas de bastidor. Tipo... É fofo. E postando declaração pro outro. Muito fofo. É fofo. Enfim, gente. Vamos falar dessas letras. Não dá pra falar de tudo? São 31, né? A gente não vai conseguir fazer. Aqui é só um passadão. Três horas de vídeo. É. E quem sabe também não venha um álbum. Eu não vou ficar prometendo também, não. É, mas dá pra falar, hein? Se quiser, não aqui no Bafs. Gente, agora temos uma playlist da Beyoncé aqui no canal, com os vídeos da Beyoncé. Podemos ter uma da Taylor também. Porque, gente, a quantidade de vídeos que eu tenho da Taylor já... E quero fazer do novo álbum, do Poeta. É muito grande o nome desse álbum. Do Poeta. Mas é muita música, é muita coisa pra analisar. A gente precisa de tempo aqui. A equipe FBI não é também uma máquina, né? A gente precisa de tempo. Trinta e uma faixas. E não são faixas curtas, não. E é muito álbum saindo, gente. Tem a Eternal Sunshine, da Ariana, que estão me cobrando todo dia. Vai vir Billy, vai vir Dua Lipa. Dua Lipa, ó. Não tenho tempo, mas vai dar certo. Não tô reclamando. Podem continuar mandando o álbum, gente. Vamos falar das músicas, então. Porque tava todo mundo achando que ia ser um álbum sobre o relacionamento com o Joey. Que eles ficaram juntos aí, seis anos. A gente sabe que foi um término meio esquisito, né? Um monte de boato. Aquele, ai, né? Não aguentou a fama da Taylor. Que não sei o quê. Tóxico e tal. Só que aí, a gente começou a reparar que também, nas letras, ela fala também do Matt Healy. Que é o vocalista do 1975. Que a gente… Ela nunca foi confirmada que eles tinham um relacionamento. Mas todo mundo sabe. Teve, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E tem uns boatos também de ser um cara meio tóxico. Teve muita crítica, né? Quando eles começaram a namorar e tal. E atualmente ela tá com o Travis Kelsey. O jogador aí de futebol americano. Então ela fala de todo mundo nesse álbum. Todo mundo. Inclusive dele mesmo. Dele, né? Do Travis. E a gente pode citar alguns exemplos aqui, né? De músicas sobre cada um. Porque os fãs já fizeram o FBI completo, né? Não sei nem me esforçar muito pra ir atrás. Porque tem várias referências, a verdade, né? Tem coisas que são bem óbvias, né? Sobre os relacionamentos. Uma das faixas que parece ser sobre o Matthew é I can fix him, no really I can. Que traduzindo é tipo, eu posso consertá-lo. Sério, eu realmente posso. Eu acho que tem até essa evolução das letras dela em relação a ela mesma. E aí eu acho que tem também, nas próprias letras, se você pega os primeiros álbuns dela, quando ela fala de amor, por exemplo, antes do Reputation, é também uma coisa muito de tipo, ai, como eu sou uma menininha, ai, como eu sou meiga, Ai, como eu me amo. É um amor muito idealizado. Agora é muito de tipo assim, caraca, você fudeu minha cabeça. É. Sabe, tipo... Exatamente. E é muito tipo, mexeu comigo, agora você vai ver também. Vou te fazer um amuso ganhar dinheiro. É. Porque é meio isso. É meio isso. E aí, nessa música ela fala, Eles balançam a cabeça dizendo, Deus, ajude. Quando eu digo a eles que ele é meu homem, mas o seu bom senhor não precisa levantar um dedo. Eu posso consertá-lo. Não, sério, eu posso. E só eu posso. É. É porque é isso, né? Eu acho que todas as letras que ela... No álbum, não só nesse álbum, acho que em todos os álbuns dela, que as pessoas acham que é sobre um... Que na maioria das vezes é sobre um relacionamento, as pessoas fazem o FBI pra saber de quem que é. Então, eu posso consertá-lo. Será que é sobre o Matt mesmo? Será que é sobre um relacionamento que ela teve na adolescência? É. É sempre uma grande teoria, assim, sabe? Exato, não dá pra saber. E que vai pairando sobre os relacionamentos dela. Eu acho que tem também muito do sucesso das coisas serem atreladas a essa fofoca que vem também disso. De quem que ela tá falando? O que que ela tá fazendo? Sobre quem que é? Porque ela nunca confirma nada também. Nunca confirma nada. Não dá entrevista também, como que vai confirmar? Não fala nada nas redes, então não confirma. A não ser algumas faixas que a gente meio que é óbvio, né? Mas essa realmente pode ser sobre o Joey. É, pode ser sobre… Mas todo mundo tá achando que é sobre o Matt. Por quê, né? Por causa disso. Da época que eles estavam juntos. Tiveram muitas críticas a Taylor, porque ele tinha várias problemáticas e tal. Já teve no passado e tudo. Então, isso foi algo muito dito naquela época. É, foi. Só que é isso, a gente não sabe se ele foi tóxico com ela. Pode ser que ele era um cara tóxico e não foi com ela. É. Exatamente. Não tô passando pano pra ele não, tá, gente? Só tô falando aqui que tudo pode ser, se quiser, será. Ficou parecendo um pouco, né? Ficou parecendo um pouco que eu passei um pano, né? Mas não quero passar pano pra boy lixo não, hein? Pelo amor de Deus. Ei, ei. Aqui não, 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 hein? Tô com a loirinha. Tô com a loirinha e não abro. Mas agora, uma que é muito óbvia, Long London, né? Tipo assim... Não preciso falar nada. O Joey é britânico, ele é de lá. É. E aí, né? É óbvio que é sobre ele, né, gente? Mas aí, já ficou com outros britânicos? Já. Harry Styles tá aí pra provar. Pra provar. Mas, a letra, ela diz coisas como... Você jurou que me amava, mas onde estavam as pistas? Eu morri no altar esperando pela prova. Você não sacrificou aos deuses dos seus dias mais tristes. Então, gente, pode parecer, os fãs acham, e eu também acho que pode ser, que eles estavam juntos há muito tempo. Uhum. Devia ter uns papos de casar. E aí, ele... Ela devia querer casar e tal. Tchau, tchau, tchau. Pulou fora. Né? Parece que não rolou nada ali e tal. Então, pode ser que tenha a ver com isso. Eu acho que ela, daqui a uns tempos, a gente vai descobrir que ela tá casada. Você acha que ela vai casar, assim, na moita? Na moita. Na moita, ela vai ser uma senhora de... De todos os anos, agora. Parecia uma senhora de todos os anos, agora. Na moita, supimpa. Eu acho que ela casa, tipo, numa cerimônia, sei lá. Ela, 15 pessoas. E daqui a pouco, vem as fotos. E aí, do nada, umas fotos. Tipo, Bieber e Hayley. Tipo, em dezembro, a gente descobre. Ah, nós nos casamos em julho, na Fazenda e tal. E aí, vem um álbumzão. E aí, vem um álbumzão só sobre casamento. Será que ela vai ser tão low profile assim? Mas eu acho que o casamento dela vai ser uma coisa muito low profile. Há boatos de que eles já estão... Casados. É, noivados. Noivos. Noivados. Tem aliança? Não tem aliança. Mas há boatos, né? Os fãs têm boatos de que eles estão aí já... E os Swift sabem tudo, né? Já estão casados. Não casados, mas tipo, meio noivos caminhando pra casar. Não duvido. Eu também não. Não duvido. Ai, olha, que ela se dê bem com o boy aí. Que desse tudo certo, né? Boa sorte. E aí, falando nele, né? Tem uma música que parece muito que é sobre ele. Que é So High School. Que, gente, o amor deles parece muito high school mesmo, né? Que ela fala, você vai casar, me beijar ou me matar? Por quê? É apenas um jogo. E aí, ele deu uma entrevista, né? Em 2016. Que ele brincou de beija, casa ou mata, né? Que era um joguinho que todo mundo fazia no YouTube. E as opções eram Taylor Swift, Katy Perry e Arena Grande. E aí, ele escolheu beijar a Taylor Swift, casar com a Katy e matar a Ariana Grande. Taylor Swift, Ariana Grande e Katy Perry. Você não acha que isso é, tipo, uma piadoca de casal? Sabe? Tipo assim... Não, porque ele deu essa entrevista. Ele deu essa entrevista. Então... Isso. E aí, ela falou assim, ah, você vai me beijar ou... Né? Você não acha que, tipo, eles ficam vivendo uma coisa no dia a dia deles? Tipo assim, ah, não, sai fora. Você só quis me beijar. Vai casar com a Katy Perry. Vai casar com a Katy Perry. É. Ainda mais que ela te manda, né? Exato. Aí, ela chega vestida de batata, sabe? Não, mas é, eu acho fofo. É fofo. E é uma referência muito óbvia. Não, é uma referência muito óbvia. E aí, eu acho que... Mas também não acho que é um problema, entendeu? Tipo, ela não acha que ela tá, tipo, dando shade no bairro dela. Não, não é um problema. É fofo. É meio que fofo mesmo, né? É fofo. Eu achei bonitinho. Inclusive, parece um pedido de casamento, né? Parece um pedido de casamento. Tipo, você vai me beijar ou a gente vai casar? Ah, tá. Entendeu? Tipo, vai, meu filho. Vamos casar logo. Será? É por isso que eu acho que eles vão casar e ninguém vai saber. Escuta o que tu fala. Eu gosto desse casal, gente. Gosto muito desse casal. Acho muito que é igual a música fala. High School. Casalzinho. O casal do filme. Uma coisa que eu gosto desse casal é que eles vivem coisas muito comuns de um relacionamento. Sabe, tipo, quando o André estreou o filme e você foi lá? Tipo, aí ela vai no jogo. Nossa, seria muito Taylor Swift. É meio que isso, assim. Totalmente. Ele vai no show. Ela nem deve gostar de futebol. É futebol? Baseball? O que é que ele joga? É futebol americano. É futebol americano. Baseball aqui. Ah, gente. Agora, sobrou até pra Kim Kardashian. Quem lembra? Eu lembro. Eu lembro bem. Eu lembro. Uma das maiores tretas do pop. Mas, gente, eu amei o jogo de palavras que ela não fez nem questão de disfarçar. Não. Que a música é Thank You, Amy. E aí, o K, o I e o M são em letras maiúsculas. Então, formam Kim. E a letra é assim. Tá posto, entendeu? Primeiro que ela tem a referência mais óbvia que ela fala. E um dia, seu filho chega em casa cantando uma música que só nós duas saberemos que é sobre você. E aí, tem a história lá que a Northwest dançou ali do lado da Kim a música Shake It Off no TikTok, né? Então, muita gente trouxe isso, né? É muito bom esse vídeo. É muito bom, né? É muito bom. Olha isso, né? E toda letra, se a gente for analisar a letra em si, fala muito disso. Do tipo, ah, você fez minha vida um inferno. E você achou que ia acabar comigo. E não sei o quê. Ai, peraí. Posso? Deixa eu abrir. Abre. Ó, todo aquele tempo que você passou me dando golpes, eu estava construindo algo. Reputation. Reputation. E eu não consigo te perdoar pelo jeito que eu me fez, eu me senti. Gritei, fuck you Amy, pro céu noturno enquanto o sangue jorrava. Tarará, tará. E eu amo que ela fala isso, fuck you Amy, que na verdade o nome da música é thank you Amy. Mas ela fala fuck you Amy, que dá o mesmo jogo de palavras de Kim, né? É, tem uma coisa também, tem uma coisa nesse álbum, não vou lembrar qual faixa é. Mas tem uma coisa que deu uma polêmica também aí, né? Que tem uma faixa, não vou lembrar qual é depois, enfim. Do álbum? Do álbum. Que tem um trecho que ela fala que se ela pudesse escolher uma década, ela escolheria a década de 1830 sem os racistas. Ai, sim. E aí ficou tipo assim, porra, por que você tá falando isso também, sabe? Porra, do nada, né? Do nada, eu acho que é uma frase que você pode pensar, mas não bota na música não. Pois é, né? Bota não. E aí ela fala... Gostaríamos de poder viver em vez disso, eu diria na década de 1830, mas sem todos os racistas. E sem se casar pelo lance mais alto. Todo mundo olharia pra baixo porque não é divertido agora e parece que nunca foi divertido naquela época. A nostalgia é um truque de mente. Se eu estivesse lá, eu odiaria. Eu acho que ela queria, tipo assim, ah, eu queria viver na década de 1830, mas para não ser cancelada, gente, eu não quero racismo e eu não quero casar por leilão. Então tira, não escreve. Então não fala sobre... Então não fala. Bom, polêmico. Polêmico. E enfim, gente, tem tanta coisa nesse álbum. Tanta coisa. São 31 faixas. 31 faixas. Estão rolando várias resenhas ainda, críticas sobre o álbum. Inclusive, a Pit Fork, que é um termômetro bom ali, deu uma crítica mista ali, meio morna. 6.6, que não é muito bom pensando em Pit Fork, né? Pro The Tortured Pots e o 6.0 pro The Antology. E tem algumas críticas negativas e tal, enfim. E aí os Swift estão lá... Comendo em cima, meu filho. Caindo em cima. Caindo em cima. Ai, gente, ó. Ah, mas isso aí pra ela não... Não, o álbum tá bombando, já passou da Beyoncé em número de vendas e etc. E vai ser mais um recorde pra loirinha, não é mesmo? Mais um recorde. Mais um recorde. E vamos ver aí se rola um FBI sobre esse álbum que tem muitas camadas, muitas letras, muitas coisas. É, vai aí três horas de vídeo aí e vai com Deus. Por aí. E agora vamos dar uma... Vamos pra treta? Vamos pra treta? Vamos começar aí pra treta? Vamos pra essa. Que a gente faz agora, assim, a volta do... Assim, ó, o círculo fechando da última vinda do João aqui no Baphos. Que como a gente falou, quando ele veio foi 2022. Setembro de 2022. Setembro. Como se fechou esse círculo? Não é? Um ano. Ele tá de um ano de Lua Tube. Lua Tube fez um ano e João não estava lá. Fui convidado pra festa, tá? Chegou tarde, né? Antes que alguém fale aí. Chegou tarde, foi expulso. Fui convidado pra festa, que tinha um line-up, tá? A festa tinha um line-up. Tinha Bolo Fofos, Larissa Manoela, Manu Batidão. Tinha Baby Tube, lançamento de Baby Tube, tá? Que é a marca de bebês. Só que eu cheguei de Londres no dia. Foi. A festa começava uma hora da tarde. Eu cheguei na minha casa, dez e meia da manhã, de um voo de doze horas. Aí... É, aí puxado, né? Não, amiga, eu desmontei, né? Não, não tem como. Falei, vou dar uma cochiladinha e depois eu vou. É, e a festa foi num resort, no interior de São Paulo, num fim de semana todo. Foram três dias de festa, também não era uma coisa que você vai ali rapidinho, né? Não, e aí não, mas aí tinha diferentes tipos de convite. Vou explicar. Como assim? É, uai. Porque as famílias, quem tinha família e criança, recebeu um tipo de convite. Que ficava hospedado na casa. No resort. No resort. Que tinha todas as coisas do... Toda a programação do aniversário de um ano de Lua Tube. Tinha café da manhã, festa do pijama, não sei o quê. Outras pessoas que não são... Que não têm filho, que não têm criança pequena, foi... Você. Eu, no caso, fui convidado só pra festa do dia... De sábado, né? Hum, sábado. Qual o tema? Da festa? Uhum. Era seu animal preferido. Ah, tá. Você tinha que ir vestido da roupa do seu animal favorito. Cheia do quê? Eu ia de calopsita, né? Ah, é? A gente falou sobre isso. Ia ser tudo. Ia ser fofo, né? Ah. Eu tinha até a camisetinha lá que eu ia. Que pena. Ah, mas eu tava... Mas tudo bem. Eu tava bem mal. Mas é isso. Tinha um line-up... Tinha line-up... A festa. Tema todos os dias. Tema todos os dias. Teve dia do cabelo maluco. Eu amei o dia do cabelo maluco, que era uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, né? É. Chá da Alice, né? Chá da Alice. E aí, cabelos malucos. E a galera foi nessa com tudo. Foi com tudo. É. E eu amo que botou os vídeos também. A galera se empenhou, né? Se empenhou, gente. Eu amei. No segundo dia, Floresta Encantada da Lua. Eu vestida de foca é algo inédito, hein? É. É assim. Ninguém viu, hein? Ninguém viu essa, hein? Perdeu. Vitubino me convidou. Perdeu essa oportunidade. Teve show de Larissa Manoela. Larissa Manoela, que foi no dia um, né? Ah, não. Então, no dia dois, Floresta Encantada da Lua. Nossa, lindíssima a decoração. Não, foi tudo. Foi tudo. E Larissa Manoela tava de borboletinha, né? Tava de borboletinha. E também deveria ter tido o show da Manu, que não é mais batidão, hein? Manu, ex-batidão. Mas aí não rolou. E esse foi o grande bafo da festa. Esse foi o grande bafo da festa. O que aconteceu? Vazou uma fofoca de que Manu não teria se negado a cantar na festa. Que ela teria atrasado duas horas pra chegar no evento. Mas aí, com isso, com todo esse bafafá todo aí, ela foi pras redes sociais se desculpar porque não conseguiu chegar a tempo no evento. Disse que ela era fã da família. Que ia cantar com o maior amor do mundo. Mas que tava exausta, etc. Que tinha outro show, que tinha isso e aquilo. E ainda disse que todas as medidas estavam sendo tomadas judicialmente. Tipo assim, ah, né? Não compareci. Não compareci. E no meio dessa polêmica, a Viih Tube foi toda fofa nos stories comentar tudo. Disse que a Manu se atrasou mesmo. Porque caíram em cima da Manu, né? Caíram em cima da Manu. E aí ela falou, não, gente, a Manu se atrasou mesmo. Essas coisas acontecem. Deve ter sido algo grave que aconteceu. E que a Manu, com certeza, tinha dado o seu melhor pra tentar fazer o show. Eu acredito que ela deu o máximo possível dela pra fazer o show. Ela reforçou que o problema não foi de logística da festa. Então que o problema não foi deles. Que ela até fretou um jatinho pra Manu conseguir chegar. E que ela chegou. É, não. Que ela chegou. Que ela chegou, mas que ela se atrasou. E que era pra ela chegar às 17 horas. O show era 17h30. Mas ela chegou às 19h. Não, 19h. Ela chegou às 19h. Ela chegou às 7h. À festa. Ela chegou às 2h de atraso. O show era às 5h30 e ela chegou, sei lá, às 7h30. E o que acontece? E que a Vi falou. A festa era até às 7h. É, porque é um resort, né? É um hotel. É um resort, aí tem um jantar. E ela falou assim, ah, eu queria que todo mundo jantasse e tal. Então eu não queria estender a festa. Mas eu falei, beleza. A gente estende. Quem quiser ir pra festa. Vai ser um show menor. É. Ela queria muito esse show. Porque a música do casal lá dela e do Eliezer é da Manu e tal. Ela tem uma música que é a música minha e do Elie. Então assim, eu tava muito ansiosa pelo show dela. E aí ia ser um show menor. É. Né, e tudo mais. E ela falou assim, mas beleza. Rola o show. Quem quiser ir pro show, vai. Quem quiser jantar, janta. Mas mesmo assim, a Manu decidiu ir embora. É. E aí tem um negócio também que é o bafo de que o Elie também foi pros stories dele. Calma, vamos chegar lá. Porque tem um negócio antes disso. Ah, tá. Tem um negócio antes disso. Vi fez esses stories super fofas, defendendo a Manu e tal, não sei o quê. Aí, veio uma notícia do Metrópole, né, segundo o colunista Léo Dias, que afirmou que a Manu disse que ela foi destratada por Viih Tube e que o seu filho da Manu teria tido a entrada barrada na festa por não ter convite. E aí, por conta do atraso, por causa de outro compromisso, a Manu pediu pra assessoria da Viih se podia deixar o filho de sete anos dela curtir a festa e tal, e que ela também teria solicitado que o filho ficasse no quarto, né, que teria sido reservado pra Manu e tal, não sei o quê. E segundo a Manu... É que o filho chegou antes da Manu, né? É, isso. Com a babá. Porque chegou no horário. Isso, ele chegou no horário. E aí pediu pra ele ficar no quarto que seria da Manu e tal, e parece, segundo a Manu, que o pedido foi negado. Só que aí o que acontece? Ela mandou uns áudios lá, não sei se foi áudio, ligação, pro Léo Dias. Ah, mandou, né? E o Léo Dias botou isso aí na... Ah, que ela falou, eu pedi que meu filho de sete anos ficasse na festa, teve um negócio negado, isso, foi mesmo. Tudo isso, a gente tem o áudio da Manu, então realmente ela falou que negaram, que ela pediu que seu filho de sete anos ficasse na festa, mas disseram não, que a vontade dela era chorar de vergonha, que ela não precisava disso, que ela é cantora, foi entregar o show dela de graça, deixou isso claro. Ah é, teve isso aí, né? E não pôde deixar o seu filho junto com a babá pra ele curtir, porque ele não foi convidado. Eu posso deixar o meu filho aqui até amanhã pra ele curtir um pouquinho o aniversário? Aí a moça disse não. Falou que... Aí ela criticou a postura da Viih Tube, falou que quando chegou lá pra cumprimentar a Viih Tube, ela só deu um oi e foi embora. E aí ela falou que perguntou pra assessora, ela é assim com todo mundo? E aí que ela ficou sem acreditar, tal, não sei o quê. Aí todos no Instagram de fofoca repercutiram isso daí. E a Viih Tube comentou na publicação da Gossip do Dia, dizendo, gente, já falei que tudo bem, que já foi. Agora falar que eu ignorei é brincadeira. Eu cumprimentei educadamente, fui curtir minha filha. Se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar ovo dela depois de chegar duas horas e meia atrasada, sinto muito. E aí veio ele. Não, ok, faz sentido, né? Veio ele. Veio ele. O defensor... Vai mexer com a minha mulher? Lembra do vídeo dele. Vai mexer com a minha mulher? Vai mexer com a minha mulher? Defendo as minhas marias, minhas marias, minhas marias. E chegou lá, defendendo a sua família, disse que... Primeiro ele comentou na publicação da Gossip lá, dizendo que o filho da Manu tava a festa inteira com a Jaqueline, a influenciadora, e que a festa foi toda gravada e que ele aparece... As camadas dessa história é muito boa. Que é tipo assim, o filho da Manu Batidão tava com a Jaqueline que ganhou a Fazenda. Ah, é a Jaqueline da Fazenda. Ah tá, a Jaqueline que ganhou a Fazenda. Ah tá. Que tava com a Jaqueline que ganhou a Fazenda no jatinho da Manu Batidão. Pois é. Na festa da filha da Viih Tube. E aí áudio da Manu falando do... E áudio com dias e meio. E aí o Eliezer falou que a festa foi toda gravada, que ele aparece mil vezes nos vídeos e fala, você quer um compilado dos melhores momentos dele? Até parece que a gente ia fazer isso com uma criança. Seu portal, Léo Dias, é um veículo sério ou uma piada? Essa é uma pergunta com uma resposta já. Uma piada. Já temos a resposta. E aí ele foi nos stories, desmentiu a versão dada pela Manu, expôs print de conversa com funcionários contratados pra organizar a logística da festa depois, né? Enfim, tudo mais. É, porque nos prints aparece a produtora falando com a babá, tipo, quando vocês quiserem descer do quarto, estamos aqui. E aí a babá manda, descendo, aí a produtora indo encontrar vocês. E aí tem os prints de tipo assim, quantos quartos vocês vão precisar? E aí eles falam, três quartos. Um pra Manu e o marido, acho que é Anderson, outro pro filho, não sei quem, e outro pra equipe que vai estar lá. Então parece que, de fato, a organização da festa cumpriu e fez de tudo para que ela ficasse confortável, que o filho ficasse lá confortável e tal. É, mandou jatinho pra buscar ela, não sei o que. Pô, mandar jatinho pra buscar? Maneiro, hein? Porra. Maneiro, maneiro. E aí ela chegou lá atrasada, a Viih Tube falou, mesmo assim, vamos fazer. E não fez. É. Aí, né, esse áudio foi foda. Pô, mas se você contratou um jatinho pra buscar alguém, a pessoa atrasa no jatinho que você pagou, porque um jatinho, galera, é uns 20 pau. Atrasou o jatinho que ela mandou. O jatinho, é, é uns 20 mil. É. Fretar um jato não é barato, não, é? É. E atrasou o jatinho, é mais dinheiro. É mais dinheiro. Puxado. E ainda não rola o show, e ainda fica jogando a cara que foi de graça, poxa vida. Você aceitou, né, pô? Teve isso. Enfim, aí depois a Manu entrou numa live, ao vivo, pra se explicar. Ah, é, ainda botou no meio a Adélia. A Adélia, pra... A ex-bebê e advogada, né? Enda advogada, que é a advogada da Manu. Ah, eu amo muitas. É, eu amo, gente. Muitas camadas. Muito. E aí a Manu se defendeu, disse que era, o show era um presente pra família da Vi, também, deixando bem claro de novo que não teve cachê. E dar de presente o meu show. E que ela faz o possível pra estar na festa, que ela conseguiu outro jatinho. Ah. Ela dispensou o jatinho da Vi, né, porque perdeu, então pegou outro jatinho. E ela falou, né, em outro post, a Manu falou que tinha pedido pro Léo Dias não divulgar aquela gravação da ligação que eles tiveram, que o Léo Dias gravou a ligação. Ô, gente, mas aí... Mas vocês ligam pro Léo Dias pra quê também? Não conhece o Léo Dias? Ai, ai. Ligou pro Léo Dias e... Pra quê? Ah, e também, tipo assim, ai, Léo, olha só, aconteceu... Ah, sabe? Quem que liga pro Léo Dias achando que não vai fazer nada? Não, mas ele é o quê? Tipo assim, ele é o júri que vai dizer o que é certo e errado? Não, mas quem que liga pro Léo Dias pra contar um bafo achando que ele não vai postar? Achando que ele não vai postar. Será que não foi ele que ligou? Tá com a foca rolando. Então, Manu, eu tô com a foca e vou soltar, quer dar a sua versão? Eu só não atender, né? Ah, o Léo Dias pode ter ligado pra ela. É, enfim, pode ser isso também. Tem essa opção também. De tipo, eu sei disso porque já me ligaram uma vez, não o Léo Dias, mas alguém já me ligou uma vez pra querer que eu desse a minha versão. Eu falo, gente, não estou disposto a conversar agora. É, tem essa opção também. Isso. Mas às vezes a pessoa tá ali fragilizada, não sei o quê. Ai. Tudo pode ser. Ah, gente, eu, ó. Tudo pode ser. Eu sou blindada. Eu acho que tem que... Cancela, gente. Tocou lá, Léo Dias? Cancela. Cancela. Bom, e aí ela fala que... Não pôde voltar atrás do que disse. Mas vendo pelo lado certo, ninguém tinha obrigação nenhuma de acolher o filho dela num hotel porque eles não eram convidados, eles estavam lá pra fazer show, pediu desculpas, tá envergonhada e disse, a história acaba aqui. Enfim, gente, muita coisa. E coitada da Lua, né? Coitada. Que nem imagina isso. Nem imagina disso. Inclusive a Bitube fez um post, né, pedindo desculpas pra Lua, falando, ai, o que me importa, na verdade, pra mim, o melhor dessa festa foi te ver feliz, te ver não sei o quê, realizar esse sonho. E isso não vai estragar o momento, a memória e tudo mais, não sei o quê. Mas tem uma outra história. Entra outra pessoa nessa história. Quem? Tá preparado? Não. Cariúcha. Se a gente tem Adélia, a gente tem Cariúcha. Bom demais. Só faltou a Jajotadinha. Bom demais. Tire de justiça. Bom demais. Gente, Cariúcha resolveu comentar a polêmica, não vou fotocalizando, óbvio, né, rainha do programa agora, e disse, esse ele é zero, agora eu vou falar, é um biscoiteiro, ele já falou mal de mim? Não vou com os córneos dele. E outra, ele só tá na mídia por causa da Bitube. Porque se não fosse a Bitube, ele tava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita, toda semana ele tá causando na internet. Aí, veio a Bitube. Que tava quieta. Tava quieta, tava de boa, sendo fofa. E assunto ser errado. Assunto ser errado. Veio ela nos stories e disse, Cariúcha, meu amor, se você se sentiu no direito de falar do meu marido, acho que não tem problema falar de você, né? Aí, gente. E aí, começa. Olha, ela, não, mas ela vai no lugar que ela fala, foi. Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim, que ele é um biscoiteiro, é a sua opinião, né? E eu não dou a mínima. Agora, já que você deu a sua, acho que eu posso dar a minha opinião. Muitas pessoas também só lembram de você por causa da Juju. Você acredita? Então, assim, às vezes, tem coisa que a gente não precisa falar. Porque sabe que pode magoar o outro. Mas, já que você tentou magoar ele, acho que não tem problema tentar magoar, né? Você também. E eu amo. Eu amo que tem Cariúcha também. Se ele tá famoso por causa de mim, você tá famoso por causa da Juju. Tá famoso por causa da Juju. Da Juju. E a Cariúcha, né? E a Cariúcha, né? Aí, ela rebate no Favocalizando, né? Diz que não tem nada contra a Viih Tube, que você é problema com o Eliezer. E reitera lá que o dinheiro e a fama são da Vi e não do Eliezer. Te admiro, sou fã, mas não retiro que a fama e dinheiro é cedo. É... Mas isso aí, todo mundo sabe. Porque ele também ganha o dinheiro dele. É, mas ele trabalha lá. Ele também ganha o dinheiro dele. Tem a empresa, faz a... Tem a Baby Tube. A Baby Tube, não sei o quê. Enfim, gente. E aí, a Viih Tube fez o post que eu falei lá, né? Do... Ai, não quero que isso... Pedir desculpa pra Lua. É. E a criança correndo, entendeu? E a criança pra lá e pra cá vestida de... De fadinha. E a menina aproveitou, né? Poxa. Deu pra ver. Nossa. A menina aproveitou. Foi um festão. Foi um festão. Com tudo que tinha direito, né? No futuro ela vai ver. No futuro ela vai ver. Vai ver. Ai, na minha festa de um ano, a Cariúcha brigou com meu pai. Olha que icônico. A Manu Batidão. Olha que festa de um ano icônica. A Manu Batidão já tá aqui. É. Né? Né? Lembra da Manu Batidão? Lembra da Manu Batidão? Não. Ela cantou na minha festa. Ela cantou na minha festa. Que agora é só a Manu. Ela cantou na minha festa de um ano. É. Na verdade não cantou. Entendeu? Uma galera foi lá. Imagina a festa de 15 de Lua Tubi. Nossa, essa eu não perco por nada. Essa daí, viu? Essa eu não perco por nada. Já vai preparando teu debutante. Bafo de última hora, Vi Tubi e Lezer anunciaram no Mais Você, que estão esperando outro filho. Vamos falar de filho, né? Vamos seguir nessa sequência? Vamos aqui no bebezinho. Porque vem aí mini talismã. Ai, graças a Deus. Ai, olha. Que criança linda que vai ser. Vamos combinar. Puxa vida, hein? Meu Deus do céu. Puxa vida, Kiza. Está grávida. Gravidíssima. Gravidíssima. Vem aí, o mini talismã. E tem mais... Ai, vamos ter que falar mais uma vez, né? Do Lion Days. Oi. Oi? Lion Days. Faz a tradução. Dia de Leão. A gente vai ter que falar mais uma vez do Léo Dias, porque ele deu a notícia. Uhul. Ele deu a notícia com exclusividade da gravidez da gravidez da Isa, disse que estava no terceiro mês de gestação, né? A gravidez fruto ali da relação dela com o jogador de futebol, Yuri Lima, que ela está namorando desde janeiro de 2023 e é o primeiro filho dos dois. E segundo o Léo Dias, a Isa fez uma chamada de vídeo com ele, confirmando a gravidez e pediu para que ele segurasse a notícia. E ele não segurou. E depois de um tempo, diz que ela voltou a entrar em contato com o Léo, agradecendo por ter esperado para dar o furo. E segundo ele, ela autorizou ele a postar. E eu não acredito. Porque ele deu também a notícia no dia 10 de abril. Sabe por que eu não acredito? Só que assim, dois dias depois, ela fez uma live, belíssima no Instagram, falando, cantando algumas músicas e tal, com a barriguinha de grávida e tal. E ela diz o seguinte, eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia da gravidez antes, mas eu achei que ia ser muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo, cantando. Para 30 mil pessoas. 35 mil pessoas. 35 mil pessoas online e eu estava lá. E uma coisa que eu gosto muito dessa história, sabe o que é? É que a Isa, uma das maiores cantoras do nosso país, grávida de um jogador de futebol da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Maravilhoso. Isso é bom demais. É perfeito. Isso é bom demais. E ele é um fofo, né? Ele é um querido, ele é um querido, assim. E ele está muito feliz também com essa gravidez. Eu vi notícias, reportagens, entrevistas dele que ele chora, fala que ele está muito feliz e tal. Ah, é muito lindo esse casal. E aí foi muito linda essa live da Isa, né? Ela cantou várias músicas e tal. Uma vida é pouco pra te amar. E aí ela fala, né? Durante essa live que ela, né? Mesmo sem saber que estava grávida, que ficaria grávida, ela trouxe referência à gravidez e ao nascimento no seu último álbum, o Afrodite, lançado em agosto de 2023. E aí que isso é incrível, né? Essa sintonia, essa coisa que já estava ali dentro dela. E o álbum, ele é bem significativo mesmo, pensando, né? Que fala da história dela e tudo mais. É, e é um álbum diferente também de tudo que ela já fez, né? Desde quando ele lançou. Tem várias referências. Eu acho que o próprio clipe de Fé nas Malucas lá também tem uma... Não referências da gravidez, mas esse novo momento da carreira dela. Total. E de tudo que ela passou no relacionamento anterior também e tal. Então, acho que é um bom momento pra Isa, assim, tipo, na música, na família, em tudo. Nossa, no amor. No amor, tá feliz. É, e aí ela deu uma entrevista fantástica, falando mais da gravidez, né? Ela disse que foi visitar uma amiga que estava grávida e por isso ela lembrou que a sua menstruação estava atrasada. Aí ela foi fazer o teste. Fez o teste, achou que estava negativo. Só depois ela se tocou que estava grávida mesmo, que estava positivo. Falei, caraca, eu estou grávida de mais de três semanas. E aí, inclusive, no carnaval, ela já estava grávida. A gente estava lá no trio dela. A gente viu. A gente abraçou. A gente viu o bebê. O mini talismã. O mini talismã. Sem saber, né? E aí ela contou também na entrevista que contou pro Yuri, né? Pro boy dela, com uma caixa que tinha o teste, uma chupeta e um sapatinho dentro. Que ele ficou chocado, saiu gritando que ia ser pai e tal, muito fofo. Ela também postou um vídeo mostrando a reação dos amigos, familiares e tudo. Quando ela anunciou, né? Contou que estava grávida. E é isso, a gente não sabe, né? O gênero da criança, mas, né? Estamos chamando de mini talismã. De mini talismã, vai ser um mini talismã, vai ser uma criança, né? Já vai nascer talentosa. Já. Ou vai nascer jogando futebol, cantando. Poxa, vai ser assim, vai ser mesmo uma joia. Não, é muito bom. E aí é doido, porque também tem uma coisa. A gravidez interrompe, de alguma forma, alguns planos de carreira em relação à música nesse último álbum. Algumas coisas que iam sair e que não saíram. Tem também, ela falou que vai cantar grávida. Ela disse, vou fazer o show grávida no Rock in Rio em setembro. Pois é, porque vamos fazer as contas. Se ela está grávida de três meses em abril... Ela vai estar de quase nove. Quase nove. Gente, ela gravidíssima no Rock in Rio, vai ser um acontecimento. Então, e ela já disse que vai fazer o show do Rock in Rio. Então, assim, eu acho que vai ser um show diferente. Vai ser um show, talvez... Claro. Ela não vai estar lá dançando um pesadão, igual... Igual a dança, gente. Igual a dança já. Mas... Não, vai ser lindo. Vai ser bonito. Nossa, vai ser lindo. Emocionante. E a Isa canta no palco principal, né? No palco principal. Que nesse ano o Sunset e o Mundo vão ter o mesmo tamanho. O mesmo peso ali, né? Mas ela vai ser headline do palco Sunset, então... Ai, gente, estou ansiosa já para ver. Queremos ver, queremos ver. Estou amando acompanhar tudo. E aí, Isa, vou falar uma coisa para você. Tem um clipe gravado com o Lennon que eu sei. Vamos lançar ele, né? Vamos lançar. Porque a gente só tem foto. Vamos lançar. Vamos trazer esse aqui. Eu amo essa música. Tamo querendo. Bom. Falamos de aniversário de um ano de criança. Falando de gravidez, a gente vai falar sobre ciclos que se iniciam e ciclos que se fecham. Olha o gancho fechando. Enquanto uns nascem... Horrível, horrível, horrível. Enquanto alguma coisa nasce, outras coisas deixam de existir. Deixam de existir como um relacionamento de 16 anos de Bela e Graciane. Ai, gente, eu não estava preparada, tá? Olha, não mesmo. Ó, Fátima Bernardes e William Bonner, fichinha. Agora. Graciane, Bela. Postou a notícia que foi confirmada pela assessoria da Graciane. Só que aí... Lion Days... Lion Days... Não tem que falar o nome. Lion Days veio com a bomba dizendo que... De uma suposta traição da Graciane com o seu personal. E o auge disso tudo é que ela mesma confirmou. Ela disse em entrevista ao Lion Days... Não estou mais com o personal. Já estive. Nossa relação, Bela e do Belo, já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar. Já estava muito ruim. Nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas. São coisas da família, escritório, empresário. 500 pessoas dando palpite. Se tem uma briga com meu marido, é o empresário dele quem me liga pra resolver. E se foi desgastando a relação, não foi falta de amor ou outra coisa. É isso aí. E aí ela fala... Um casal precisa ter um pouquinho de privacidade pra conseguir resolver as coisas. Hoje eu estou sozinha, eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem um futuro. Eu sei que eu magoei demais, mas hoje me arrependo. Gente... Quem que é o personal? Você sabe? Sei, é o Gilson de Oliveira. Mas só uma coisa antes... Como que o empresário... O Gilson de Oliveira. Como que o empresário... Grande Gilson. Grande Gilson. Pode entrar. Pode entrar. A Gilson de Oliveira. Como que bota o empresário pra resolver briga, gente? Óbvio que não vai dar certo isso. Briga do casal, tá? Briga do casal. Não é briga da empresa. Briga dos funcionários. É briga do casal. Do casal. Pelo amor de Deus. Ô, Belo, a Graciane tá me ligando aqui falando que você... Tá puta. Tá puta contigo que você combinou com ela de levar ela pra lugar e não foi. Porra. Então fala pra Graciane tomar no meio do... Entendeu? Não dá, não dá. Não tem como, não tem como. Enfim, estranha essa história aí. Mas aí o que acontece? Gilson de Oliveira seria o personal. Eles teriam se conhecido no final de 2021 na academia. Se aproximarem de 2022 e começarem a treinar juntos. Ai, eu amo o meu país. É muito bom essa notícia que tem que dar. Eu amo o meu país. A gente tava lá, né? Batidão Tropical. Batidão Tropical, não. Porque o arcabouço cultural. Não sei o que. Lá, 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 lá. A importância cultural do Brasil. Norte e Nordeste. Do nada. Gilson de Oliveira. Eles conheciam na academia. Na academia. Assim, eles ficaram os treinos. E aí faziam vários vídeos juntos. Uma coisa meio amizade. Ai, pelo amor de Deus, hein? Obrigado, galera. Tô indo. Ai, olha. Pelo amor de Deus. Ai, tem os vídeos deles lá. KKK, kikiki, amizade, treino, tudo mais. Todo mundo vê ele como amizade. Não, tem uma coisa boa ali pra você falar. Do vídeo. Do vídeo que ele puxa o cabelo da Graça. De zoeira. Muito graça. Ah, de zoeira. O pau quebrou nesses dois, meu filho. Aí, gente. Enfim. Beleza. Amizade. Legal. Inclusive, o Belo também tinha uma amizade ali, né? O Belo treinava com os deus. Treinava com os deus. Mas, com o término, veio essa coisa aí e tal, não sei o que. Aí, depois disso, a Graça postou um desabafo no Instagram dizendo. Estou desde ontem tentando falar com vocês, mas ainda não consigo. E acredito que quem realmente gosta de mim e do Belo entende, né? Tarará. São 18 anos de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas. Não quero falar muito hoje, afinal, um dia especial pra esse cantor tão amado. Um dia muito esperado por todos. Um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz. E sei que vai arrasar demais. Corta ele chorando horrores. E aí ela fala, não gostaria que fosse um dia de tristeza. Ele se ia acabando de chorar no seu eto. Não queria que fosse um dia de tristeza. Obrigado pelas mensagens carinhas. Tarará, tururu, tarará. O amor não acabou. E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo pra colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia. Guarda essa frase que ela falou, tá? Por quê? Guarda. O Belo não postou nada, né? Além do anúncio dele no Rock in Rio esse ano, hein, gente? Dia 22 de setembro, Espaço Favela. Sim, show de Belo. E aí, ele deu uma declaração pro Léo Dias, dizendo que tá muito triste com tudo. Mas ele fala, tô muito triste com tudo isso que tão fazendo. Quem? O que que tão fazendo? É o Gilson com a Graciane? Ou é os empresários? É o próprio Léo Dias? Ou o empresário? É o público falando? Sei lá. Não tô sabendo. Essas são as nossas postagens? Eu sofri, postei um vídeo meu e do André. Eu vi. Tristes. Bom, mas vamos cortar. Porque aí tem a turnê especial do Soweto, rolando aí 30 anos de Soweto. E teve o show no Allianz, né? Em São Paulo. Um puta show. Showzasse. Showzasse. Showzasse, hein? E aí que foi esse show que a Gracie comentou, que era um dia muito especial. Imagina, no Allianz, né? E foi muito ali, né? Foi, junto. Então, tipo, é isso tudo acontecendo. A estreia da turnê, transmissão ao vivo na TV, ele tendo que dar entrevista na TV, todo mundo querendo falar sobre isso. Nossa, horrível, gente. Então, tipo, pô, quero falar sobre o meu projeto musical, mas também tô tendo que falar sobre o meu relacionamento. Isso. E o show foi no dia seguinte que veio a bomba, né? Então, assim. Bem na hora da música reinventar, ele chorou. Horrores. Horrores, gente. Ali foi lindo de ver. Amor. E aí, o que que eu falo pra guardar a informação? Foi lindo, foi lindo de cinema. Porque no texto da Gracie, ela fala, o amor não acabou. E se existe amor, pode existir recomeço. Pula pra reinventar. Recomeçar. Resplandecer. Atrás de um ditador. Existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Jogou essa aqui, tá? Jogou essa aqui. E ele chora, né? E ele chora. E tá ligado com a música que ele cantou chorando. Vou trazer uma fic? Vou trazer uma fic, porque eu só disse. Vou mentir pra quem? Pra quem? Se tudo isso for um marketing, um novo projeto que chama. E que ela vai subir, que se chama. O amor não acabou e se existe amor, pode ser. Igual o nome do Aldo Atela City. Porque assim, essa história, o personal veio, o Gilson. Vamos lá, que o Gilson hablou também. O Gilson hablou? O Gilson já virou influenciador, não. Vamos lá pro Gilson. O Gilson já virou influenciador? Deve estar virando. Já deve estar com 5 milhões de tigrinhos. Ele, Camila e Manny. O Gilson já deve estar fazendo pub de joguinho, já. Já deve estar fazendo tigrinho, já. Sorteio de iPhone. Ele postou no Instagram dizendo. Vou me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida. Acho que vocês estão esperando isso. Tenho recebido muita mensagem, tá? Não sei o quê. Agora eu amo essa frase aqui. Mas se é pedrada que vocês querem, coloco o capacete. Que eu cansei. E vou falar toda a verdade. Coloco o capacete. Que lavanda. Olha lá a minha fique. Olha a minha fique. Olha a minha fique vindo com força, hein, gente. Aí, ele postou. Ah, ele postou um feed colab. Com o advogado. Com o Adélia. Mentira. Apareceu no feed com o Adélia. Mentira. Com o advogado. O advogado dele. E aí, dizendo que todo esse circo midiático em torno da traição era uma estratégia de marketing de Belo, em parceria com o Léo Dias, pra alavancar a repercussão da turnê de 30 anos do Soweto. Meu Deus. O advogado falou que não houve traição, já que os dois estavam livres na época do caso. Ah, então eles realmente ficaram. Ah, não. Eles ficaram. O Gilson e a Graça ficaram. É. Sim, então. Só que não foi uma traição. Só que não foi. É. Deve ter sido um momento de, tipo, abrir o relacionamento. É, porque a Graça... Ou tá de tempo. Quando ela responde lá ao Léo Dias, ela fala. Já estive com ele. Não estou mais. Não deixou claro que foi traição. É. Não. Mas, pô, ela quer sair de... Não, traição não acho que foi. De quem traiu. Não, traição não foi. Falaram que eles se traíram, sim, que o Belo traiu ela também. Tem toda essa história, né? É, deve ter tido. E aí, gente... Inclusive, hoje, no dia que a gente tá gravando isso, olha que merda. Dia 23, ele prometeu um vídeo no YouTube com o advogado pra falar tudo... Sobre o término? Pra trazer a bomba. E a gente vai colocar aqui esse adendo. Esse adendo aqui pra vocês. Você acha que o Belo tinha conhecimento da relação de vocês dois? Então, depois de um tempo, sim. Ô, gente, então, mas pegou como é que pode ter uma coisa de marketing? Ah, mas pra alavancar a turnê, não acho. Mas pode ser outra coisa também. Não, pra alavancar... A Graça fez maior atenção falando do show, mas também ela queria o bem do show, né? Entendeu? Tipo assim, eles estão juntos há quanto tempo? 16 anos. Porque é bom, é bom, né, Fica? Eu gosto de... É, mas eles estão juntos há 16 anos. Pra alavancar a turnê do Soweto, tipo assim... Mas você não acha que, por isso mesmo, 16 anos... Você acha que ia terminar, assim, desse jeito? Com um postzinho no Instagram, desse jeito? Com um postzinho, falando de traição, com o Gilson Oliveira envolvido no meio. No meio da turnê Soweto. Não sei, eu achei tudo muito estranho. Eu acho que tem um pouco do Gilson aí no meio disso também. Você só quer jogar isso. Um papel do Gilson aí. Qual que é o papel do Gilson? Porque o Gilson tá alavancando nisso aí, ó. É. Falepe com o advogado. Vai bombar no Instagram. E o YouTube, vai bombar no Instagram. Já prometeu vídeo no YouTube, vamos ver. Os stories do Gilson, tá batendo quanto? Se esse vídeo foi só pra biscoitar, não vou botar aqui não, que ele... Se for mais do mês esse vídeo dele do YouTube, eu não vou adicionar aqui não. Nossa senhora, mas tá pagando quanto os stories do Gilson? Um feed com muito stories. Um feed com stories do Gilson tá quando? Muito bem. E foi um mês cheio de término, né? Débora Seca e o Gumboro terminaram. Terminaram. Né? Teve isso. E outro término que me pegou um pouco foi Silvia Bravanel e Gustavo Moura. Amei esse. Me pegou não pelo casal. Mas pela postagem, né? A Silvia, gente, ela mandou... Ela postou um story falando que tinha terminado, porque o Gustavo tinha jogado na cara dela que a Ellen Gazzaroli é gostosa. E ainda disse, por muito mais respeito. Se não quer respeitar como mulher, pelo menos como ser humano. Pois ninguém é melhor que ninguém. Conhecemos as pessoas pelas atitudes dela. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no acolhimento, no abandono. E aí, o que eu mais amei de tudo isso foi a montagem que ela postou com a aliança escrito Deus. Assim, ó. Ela, em meio à aliança escrito Deus. Não, e uma selfie dela cheia de filtro, assim. Com alianças em torno dela, Deus. Deus. Ô, gente! É. E porque chamou a mulher de gostosa? É. É gostosa, né? A Ellen Gazzaroli. Porque ele jogou na cara dela. Jogou a ela. A Ellen Gazzaroli é gostosa. É que pegou num lugar ali, né? SBT, a do Silvio Santos. Pegou a SBT, a Ellen Gazzaroli. Pô, mas assim... Silvia, filha do Santos. Mas terminar um casamento por causa disso? Filha, Silvia do Santos. Filha, filha. Filha, filha, filha do Santos. Ai, me pegou muito. Eu amo. Débora, C. e Hugo, terminaram. Bela, Graciela, terminaram. Eu amo quando tem essas notícias aqui. Silvia, Abravanel, terminaram. Pra mim, é um alívio cómico. Eu sei que é a vida real das pessoas. É, ué. Mas essa aliança me pegou muito. Não, mas é porque eu acho que... É, pô, essa é uma postagem meio escrota, assim, sabe? Tipo de... Escrota de esteticamente não legal, hein, galera? De tipo... É muito cafona. É tudo cafona. É tudo muito cafona. É uma selfie com filtro. É uma aliança escrito Deus. Silvia e Deus. Ou seja, casei com Deus. Casei com Deus. É tudo demais. Bom, agora a gente vai chegar no nosso top 3. Ih, estamos chegando no top 3. Que são os nossos bafos mais domésticos. Roda a vinheta. É. A gente vai no top 3, que foi um assunto que parou o Brasil. Né? Que o Brasil é isso. Você tem uma aliança, tem uma montagem de aliança tosca. E tem o caso do tio Paulo no banco. Bom, então vamos lá. Aqui no dia 16 de abril, a gente viu aquele vídeo que viralizou de uma mulher chamada Erika de Souza, de 42 anos, que levou o seu parente, o tio Paulo, de 68 anos, pra uma agência de banco pra tentar sacar um empréstimo no valor de 17 mil reais. Aí os atendentes ali do banco desconfiaram da aparência do Paulo, né? A funcionária e a equipe médica do SAMU ali, né? Filmando tudo. Filmando tudo. E é um vídeo que vem, parece que de quem tava fazendo o atendimento, né? É, porque tá falando com ela, né? E aí, enfim. Aí, repercutiu, tal. Foi aquela coisa maluca, né? Só no Brasil que vira meme, que vai não sei o quê. Que começa a teoria do que aconteceu. Se era golpe, se não era. Se tava vivo quando chegou, se não tava. Porque o Paulo, ele já tava morto quando o SAMU chegou. E segundo os médicos, ele já tava morto há pelo menos duas horas. Então, fica aquela coisa, né? A Erika foi indiciada e detida em prisão preventiva, por causa do incidente, né? Acusada de tentativa de furto e fraude. Além de vilipêndio, que é o ato de menosprezar, ultrajar, tratar com desprezo. E segundo o devido respeito, o cadáver ou suas cinzas. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Ficou essa dúvida, ficou essa coisa no ar. Tipo, ah, foi golpe, foi golpe. Óbvio que ela sabia que ele tava morto. Como que não percebe? E todos os detalhes do vídeo são surreais, né? É realmente assustador. E aí, no último domingo... É, e eu acho que também tem uma insensibilidade de muitas coisas nesse vídeo. Que é de reproduzir o vídeo do tio Paulo. Sem que a cara dele seja borrada, né? Exatamente. Então, tipo, de fato, a gente viu um vídeo com milhões e milhões de visualizações nas redes sociais. Nenhuma plataforma fez nada pra retirar o vídeo com um cadáver. Exato. Era um vídeo de um cadáver. Então, é sensível, é conteúdo sensível. Não, é um conteúdo que tem que ser reproduzido. Exato. Então, atenção nisso aí também, né? De ver aonde vocês estão assistindo isso e tal. É, e ficar repercutindo. E ficar repercutindo um vídeo de um cadáver, né? É, exatamente. Porque é isso, é surreal, né? É realmente uma situação que você nunca imagina que vai acontecer, né? É muito surreal. Então, acho que rolou um choque geral, assim. Tipo, cara, como que pode, né? Mas, enfim, no último domingo, o Fantástico fez uma matéria mega completa do caso. Trouxe uma linha do tempo mesmo. Refez os passos a Eric e do Paulo dias antes do ocorrido. E, segundo a matéria, o Paulo foi internado com pneumonia dia 8 de abril e recebeu alta no dia 15 de abril, um dia antes do que aconteceu lá na agência. No próprio dia 15, Eric e o Paulo foram pra um shopping, onde tinha uma agência de banco, em que ela pegaria esse empréstimo aí. Só que a Erica foi informada nessa agência que teria que ir em outro banco, por algum motivo x aí. Acho que outra agência, né? É, outra agência. E aí, nesse dia 15, é possível ver ali que o Paulo tava vivo, porque ele tava ali se mexendo, conversando com outro homem e tal. É, tem até uma cena que ele... uma cena, olha. Tem um momento nas câmeras de segurança que ele segura uma porta, né? É. Que ele tem um reflexo de segurar a porta. E quem tem reflexo é quem tá vivo, né? Exatamente. Enfim, aí a gente chega no dia 16, em que tudo aconteceu, né? E, segundo os familiares, antes de sair de casa pra ir pro banco, o tio Paulo estava vivo. Um dos familiares confirmou que ele chegou a conversar com o tio nesse mesmo dia, pouco antes deles saírem e tudo. E isso tudo era por volta de meio dia e vinte. Vamos guardar essa informação. A Erica, então, chama um carro de aplicativo pra levar eles pro banco. E pra entrar no carro, ele teve que receber uma ajuda, porque ele já tava debilitado e tal, né? E essa ajuda, segundo o Fantástico, foi feita por um mototaxista que, em depoimento, disse que o Paulo respirava, tinha uma força nas mãos e tudo mais. E, na hora que, ajudou ele a entrar ali no carro de aplicativo. Aí, o motorista do aplicativo até fala, no depoimento, que questiona a Erica como ele vai fazer, né? Ela vai fazer pra levar ele na agência. E ela fala que pegaria uma cadeira de rodas, né? Pra ajudar e tal, não sei o quê. Aí, o motorista, ele para o carro no estacionamento do shopping, próxima à agência. Aguarda a Erica por cerca de sete minutos ali, até ela retornar com a cadeira de rodas. E aí, o shopping, pelo que dá pra observar ali, era aquele que a Erica e o Paulo tinham ido no dia anterior, dia 15, né? Bom, aí, na hora de sair do carro, segundo o motorista, o Paulo teria segurado na porta, né? Então, estaria vivo. Mais um indício. E aí, segundo um médico legista, entrevistado pelo Fantástico, que analisou as imagens, falou que ele realmente estava vivo quando ele chegou no estacionamento e saiu do carro. E aí, é surreal, né? Que a gente vê, ela entra lá, deixa ele do lado de fora da loja, vão num café, e ele lá, ali, imóvel. Aí, vai naquela mesma agência, que foi no dia anterior, que fica dentro do shopping, não sei o quê, até que, finalmente, eles vão pra outra agência, que é próxima do shopping, ali. Que ele sai, inclusive. É, sai, aí vai passar, chega nessa outra agência. E aí, já dá pra ver que, quando ele chega nessa outra agência, ele já tá ali, imóvel, já com a cabeça pro lado, assim, né? Enfim, aí, é toda aquela situação. Mas aí, no momento em que ela tá, que ela entra com ele na agência bancária, já dá pra perceber que a cabeça dele já não consegue ficar tanto tempo em pé ali, nem erguida, né? E aí, ela já começa a fazer, antes do atendimento, que é onde tem o fatídico vídeo, a reportagem do Fantástico colocou algumas imagens da câmera de segurança, em que aparece ela já tentando segurar a cabeça dele antes de ser atendida, né? E aí, os funcionários já estavam meio desconfiados de que tinha alguma coisa errada, e aí começaram a filmar aquilo meio como uma forma de registro também, né? Que é o vídeo que todo mundo já viu, que viralizou. É, é isso. E aí, tem tudo que a gente já sabe, que ela fala pra ele assinar, bararararará. Aí, então, as funcionárias, que a gente sabe pelo Fantástico também, né? As funcionárias levam o Eric e o Paulo pra uma sala, e uma das funcionárias tenta reanimar o Paulo, fazendo uma massagem cardíaca, né? Aí, não tem sucesso, o Samuel é chamado, e ele é declarado morto há pelo menos duas horas antes daquele momento. É, e aí é interessante pensar por que ele foi declarado morto naquele momento. Por quê? É, quando você morre, no caso, começam a aparecer algumas manchas de sangue, porque o sangue para de circular, e aí começam a aparecer algumas manchas de sangue, e essas manchas, elas só aparecem depois de uma hora, uma hora e meia depois de que a pessoa já morreu. E aí, o tio Paulo já estava com essas manchas no corpo. Então, isso significa que a morte dele foi entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde, nesse intervalo, né? A gente não sabe ainda, os médicos, os legistas ainda não sabem ainda qual foi o momento exato da morte. Então, isso foi entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. O que leva a gente ver que, meio de 20h, aquela hora que eu falei lá, eles estavam colocando ele no carro. Exato. Então, realmente ele não estava morto e, né, foi nesse meio tempo entre a chegada do shopping até a agência. Exato. Mas aí, vamos trazer um pouco da história da Eric e do Paulo, né, porque é importante todo o contexto, né? Como eu já comentei aqui, o Paulo tinha 68 anos, foi motorista de ônibus, ele tinha quatro irmãos que moravam em outros estados e com quem ele praticamente não tinha contato. O Paulo morava com o Eric, três dos seis filhos dela em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e uma das filhas de Eric, segundo o Fantástico, tem problemas neurológicos. Isso foi resgatado pela advogada da Eric, em entrevista ao G1, né, que fala sobre isso e tal, que a Eric precisa ser solta, né, que está na prisão, pra cuidar dessa filha e tudo mais. E aí, de acordo com familiares entrevistados, o Paulo não deixou herdeiros, nunca teve filhos e nem se casou. Então, a Eric era sobrinha do Paulo, né, por isso o apelido do tio Paulo, e ele foi acolhido por ela e pela família dela, com quem vivia há 15 anos. Então, era ela que cuidava dele. E ainda de acordo com a família, o Paulo tinha problemas com bebida, sua saúde piorou também por conta dessas complicações com álcool, fazendo ele perder parte da sua mobilidade. Por isso a cadeira de rodas. É. Aí a família aponta que, em suas últimas semanas de vida, ele já estava muito debilitado, mal conseguia andar, e que a Eric era responsável por boa parte dos cuidados dele, né. Lembrando também que ele foi internado uns dias antes ali com pneumonia, ficou vários dias internados. Ele vivia sem nenhuma renda até agosto do ano passado, quando passou a receber um benefício do governo federal no valor de um salário mínimo para idosos com mais de 65 anos e de baixa renda. E aí o empréstimo que a Erica tentou fazer na agência seria, de acordo com a família, para fazer uma reforma em um dos cômodos da casa, em que o Paulo passava a maior parte do tempo. E esse cômodo era tipo uma garagem que ficava em uma parte da casa com acesso mais fácil ali, porque ele tinha questões de mobilidade, né. Era tipo uma garagem, mas ao mesmo tempo era meio que o quarto dele, assim, né. Era um quarto, é, era um quarto. Então, esse dinheiro era para reformar esse cômodo. E aí é importante também, porque é um empréstimo que ele já, quando ela vai na agência a primeira vez, ela já sabe o valor. É. Né, então, acho que é muito delicado falar que ela foi lá para pegar esse dinheiro de má-fé, porque quando ela vai pegar o dinheiro e o tio Paulo está morto, esse empréstimo já meio que já estava dado. É. Só precisava, de fato, assinar. Então, não acho, de fato, que a Erica tenha agido de má-fé para poder pegar esse dinheiro. E lembrando, o empréstimo de R$17 mil, ele ia ser pago em 84 parcelas mensais, né, no valor de R$423,50. E aí, se você soma todos esses valores, o final, as parcelas vão somar R$35.574,00. O que é muito mais, né. Então, já vê também os juros do banco que o tio Paulo ia fazer o empréstimo, né. Exatamente. E aí, o ex-marido da Erica, que é pedreiro, ele afirmou com ela, conversou com ela sobre tal obra, fez todo o orçamento que necessário para poder fazer isso. Então, era, de fato, um empréstimo para poder reformar e melhorar a qualidade de vida do tio Paulo. Que é importante que a família confirmou isso, né. É, exato. Enfim. E aí, segundo a autópsia, Paulo teria morrido por falência cardíaca e broncoaspiração de conteúdo estomacal. Mas alguns exames ainda estão sendo feitos para entender se houve algum tipo de intoxicação ou algo do tipo. E a matéria do Fantástico também trouxe informações sobre a Erica estar passando por questões psiquiátricas, né. Até, inclusive, foram apresentadas para o Fantástico, pela família, solicitações feitas por dois psiquiátricos diferentes, em 2022 e 2023, pedindo a internação da Erica por dependência de sedativos, né. E, na entrevista, um dos filhos da Erica pede para que as pessoas tenham mais empatia e diz que tudo é um mal entendido. Para o G1, a advogada da Erica contou que ela sofreu violência na prisão, que jogaram comida e água nela assim que ela chegou ao presídio. mas a advogada conseguiu que ela fosse isolada das outras presas. É, porque vira um caso que vira debate público, né. Então, isso também chega, né. As informações também vão chegar dentro da cadeia, assim, né. Então... Mas é muito foda as pessoas já tirarem uma conclusão e, né, um culpado, não sei o sem saber de nada. Olha todo esse contexto que o Fantástico trouxe, que é muito importante, né. É, e eu acho que a informação da Hora da Morte é bem primordial para entender esse caso. É. Porque duas e meia, duas e dois, eu acho, o tio Paulo está dentro da agência bancária. Mas ele pode ter morrido antes. Então, sinceramente, de fato, ela pode não ter percebido. Pode mesmo. Porque por ele já ter problemas de mobilidade. Ele já estava fraco, com certeza. Por ele já ter essa fraqueza no corpo. Então, de fato, ela achou que ele não estava, né. É. Só não conseguindo sustentar a cabeça, assim. É, é. Enfim, vamos acompanhando, né. Vamos acompanhando. É tão doideira isso que veio parar no Bafos do Mês, essa história. É. É uma Graciana e Bela. É uma Graciana. É uma Taylor Swift. É uma Taylor Swift. E também? E também Coachella. Veio aí dois finais de semana de Coachella, né. Muitos bafos aconteceram. Teve o comeback do No Doubt, que eu estava ali, assim, enlouquecida. Você quer ter ido no Coachella esse ano? Muito, amigo. Eu acho que foi um dos que eu mais quis. Porque tem o No Doubt, que, assim, era a minha banda que eu amava na adolescência. Eu amava muito, muito, muito. Então, assim, um sonho. Sério mesmo. E, enfim, No Doubt. Tyler, The Creator, que é um dos artistas que eu mais amo e ouço. E Ludmilla, né. Só esse três. Teve muito mais gente que eu queria ver. Mas só esse três, assim, era o que eu queria muito, sabe. Mas, enfim. Foi muito incrível o No Doubt. Depois de nove anos, né, longe dos palcos e tudo ali como banda juntos. Realmente é o ano do comeback das bandas, né. É mesmo. Não tem jeito. É. E aí teve Olivia Rodrigo cantando junto com eles. A Olivia, né, óbvio que se inspirou já muito na... Se inspira muito na Gwen Stefani, principalmente, né. Então, ela cantou Beth Water junto com eles. Teve Kesha também participando do show da René Rap. Elas cantaram o hit TikTok da Kesha, né. E ela mudou a letra. Deu uma mudança sutil ali que fala Wake up in the morning, feeling like P. Diddy. E ela mudou pra Wake up in the morning, like fuck P. Diddy. Wake up in the morning, like fuck P. Diddy. Porque o P. Diddy, ele é citado na música original, né. E ele foi acusado de agressão sexual e não só, né. O caso dele é bem pesado. Foi acusado de tráfico sexual, estupro coletivo. Várias outras acusações junto com outros homens. Segue sendo investigado. É um caso bem sério mesmo. Então, foi lá e, né. Exatamente. E deu essa cutucada aí. Chique. Teve show da Sabrina Carpenter também, que foi super legal, lindo. Foi super legal. Sabrina Carpenter que é uma das artistas que mais veio ao Brasil. Mais veio ao Brasil. Ela ama o Brasil. Não, mas é porque ela veio no Mita e veio abrir o show da Tela Swift. Sei lá, ela fez oito shows. É, e ela já veio outras vezes também. É, então. Lana Del Rey, eu acho que foi um dos grandes destaques também. O show dela é sempre incrível. Ela tava ali belíssima. Chegou de moto. Eu amei a abertura dela. Foi uma das mais icônicas. Sim. Foi legal. Ela teve problemas pra produzir o show, porque é um dos parceiros dela que ajudaria a idealizar o show. Com que ela trabalhava há 15 anos. Se demitiu dias antes do Coachella. Não se sabe. Um bafo aí, né. E aí, deve ter sido meio caótico. E no primeiro fim de semana, a Lana chamou a Billie Eilish pra participar do show. Eu amei. Legal. Elas cantaram Ocean Eyes e Video Games. E foi muito lindo ver elas juntas. Elas rasgaram elas de uma pra outra. E são duas canções que combinam muito com a voz da Billie Eilish, né. Muito. Muito. E a Billie já sempre falou que ela se inspirou muito na Lana, que a Lana é uma inspiração pra ela e tal. Então, foi muito lindo ver elas no palco se elogiando. A Lana é uma pecinha da Billie. A Billie nervosa, até. É, e eu vejo duas gerações de estilos parecidos de alguma forma ali, né. Totalmente, é. Um reizinho do Coachella, que bate cartão, tá toda vez lá. Justin Bieber. Sempre, né. Ele sempre tá lá assistindo, né. Tava lá agarradinho com o Jaden Smith. Às vezes sobe num palco. É. Tava com o Jaden Smith ali, ganhou um beijinho na nuca, no pescocinho do Jaden. Tava com a Hailey Bieber, os dois super juntinhos ali. Inclusive, tô um pouco preocupado que a Hailey Bieber tava usando o lenço em volta do boné. E essa moda vai voltar. Vai, né. Ah, porque a Hailey agora ela tá, né. Ah, ela é 27. Ela é 27. A capinha dele é a capinha do celular, é tudo. Ela com o lencinho aqui, que é uma coisa bem que o Bieber já usou muito. E ó, clinha também, né. E aí, assim, e... Não sei. É, tem que sustentar, né. Eu não acho que é uma moda que... Você gosta dessa moda? Não, por isso que eu tô preocupado. Eu acho meio cafone. Mas tá, mas eu não vou usar, né. Quem não usar aqui, arraso. E aí, mexeu com o meu coraçãozinho de Bieber, que ele subiu no palco pra cantar com a Thames e o cantor WizKid, que é uma parceria dos três, né, juntos. E o Bieber tá afastado dos palcos desde 2022, desde que ele pausou a turnê dele, a última turnê por problemas, por questões de saúde, né. E ele tá aí afastado mesmo. Do nada ele tem feito essas aparições aí. Em fevereiro ele fez aquele show intimista, né, num evento fechado e tal. É, porque tem o tanto que no Rock in Rio, que ele quase não cantou, né. É, é. Ele não tava bem, né. Ele só não cantou porque eu acho que tinha um contrato. Que tinha um contrato, mas tinha esse boato de que ia cancelar. Mas tinha esse boato de que ele não ia cantar, é. Enfim, aí no meio da turnê ele cancelou e falou da doença de Ramsey e tudo mais, enfim. E aí, tá dando esse... Tava fazendo esse comeback aos poucos, tá dando ali, ó. Tá voltando, tá voltando. Tinha o boato dele no Super Bowl, aí ele não foi, porque já o Super Bowl já acho que é uma coisa muito além, então, né, vamos ver. Falando em comeback, teve participação do Will Smith no show do J Balvin, cantando Man in Black, também foi um grande comeback. Um grande comeback. Taylor Swift estava lá também com o boy, o Travis, inclusive meteu o bonézinho pra trás, muita gente me marcou. Eu vi. Ela tava de bonézinho pra frente. Ela meteu o bonézinho pra trás, aí já era. Aí tem um vídeo que tão filmando de trás, ela tá de bonézinho pra frente, do nada dela vira o boné pra trás. Aí já era. Muita gente me mandou e me marcou. Aí já era, é você, né? Bonézinho pra trás já era, tá, gente? É isso daí que eu tenho pra dizer, tá? Aí, bom, tivemos Anitta sendo ovacionada, né, no show do Fez o Pula. É que irritou, irritou. Cara, todo mundo enaltece, grita, celular pra cima, não sei o quê. Que tá quebrando. Que funcionou, né? Irritou. Irritou. E foi com Deus. Também teve performance icônica de Doja Cat, que foi bem conceito. Eu achei ela ousada, porque ela não colocou os hits antigos que todo mundo espera pra ouvir. Ela focou no álbum Scarlet, que é o último álbum dela. E assim, todas as faixas praticamente foram do álbum Scarlet. Todas as faixas. E ela cantou, sei lá, dois hitszão mesmo, que é Pendetown Red. Que já é de um novo momento. É isso, que é desse momento. E, gente, foi aquela performance bem do Jaquette, com umas trocas de look doideira. E uma maquiagem estranha. E aquela roupa meio Chewbacca, com os outros lançarinos. Achei foda, o lance do cabelo. Uns pulovas polainas, sei lá o que é aquilo. No final, que ela tem a música Wet Vagina, ela mergulha na lama, faz toda uma coisa... Assim, achei... Ou eu amo que ela é ousada, ela não tá nem aí. Ah, não vou botar hit, não. Vou fazer um show doido, e é isso aí. E aí, é, mas a do Jaquette também é uma pessoa que... É, né? Tem umas coisas aí, né? Tem muitas coisas. Que a gente... Mas vamos... O famoso separar a obra do artista. Vamos separar a obra do artista. Teve Shakira fazendo a aparição também no show do Bizarre Rap, pra cantar o hit dos dois, né? Tivemos outra brasileira brilhando muito, que foi Ludmilla. A primeira afro-latina a se apresentar no palco principal do Coachella. O principal, né? Nos dois fins de semana, né? Então, a gente tava esperando muito, né? Esse show. Um grande momento, acho que é o pontapé inicial da carreira internacional da Ludmilla, né? Vieram matérias aí dizendo que o show teve um orçamento de 8 milhões de reais. Três empresas envolvidas na produção, né? Duas delas são gringas e uma delas responsável pelo Super Bowl. E o palco ali gigantesco, de 15 metros, cenografia de 4 metros de altura, elevador super moderno ali na escada. Todo um aparato muito grandioso, assim, né? Ela trouxe de novo o cofre de LED que a gente já viu no The Town, que foi o grande bapho do The Town, né? Que eu acho que vai estar na turnê dela. Vai, Ludmilla in the House. Ludmilla in the House, que vai rodar o Brasil, né? Que estreia no final de maio. Show de estádio. Show de estádio. Então, já é também antecipa essa turnê, com certeza. É, já é também marcar um novo momento da carreira. E também, de alguma maneira, desvencilhar de que a Ludmilla também consegue fazer coisas diferentes do que é o Numanice. Porque o Numanice, ele é um grande sucesso. Fez sucesso. Acabou. Numanice, um, dois, três, tudo sucesso. Então, é legal também mostrar essa versatilidade dela mesmo, assim, de eu posso cantar no festival, eu posso cantar pagode, posso cantar funk, sangue. E versatilidade é o nome dela, né? Porque eu acho que ela é uma das artistas mais versáteis que a gente tem hoje. Ela mostrou isso no palco do Coachella, que é um palco dos maiores festivais do mundo. Então, é muito importante ela estar ali cantando português, funk, R&B, pagode, pop, tudo isso no show. Então, o jeito como ela escolheu as faixas e os momentos dos shows que ela dividiu ali, mais ou menos, três atos. E tudo faz muito sentido, uma coisa puxa a outra, né? Teve os hits do Numanice. Amor Difícil, ela transformou em R&B. O novo single, Pinha Colada, parceria com o Rian Castro, que estava no primeiro fim de semana, inclusive. E, mas assim, o grande bapho foi a abertura, a abertura, a Beyoncé apresentando ela, né? Num áudio. Ladies and gentlemen, Ludmilla. From Rio to California, Ludmilla. Ladies and gentlemen, Ludmilla. Gente, isso daí, isso daí. Ludmilla. Gravou quando ela foi em Salvador, será? Numa boa, não. Pior que não. Eu também acho que não, mas... Gente, mas a Ludmilla, a Beyoncé, para um momentinho, tudo bem que é um negócio de um segundo. Parou um momento na vida dela pra mandar esse áudio, pra apresentar a Ludmilla no Coachella. É um zap, mas tipo assim, é um zap do Beyoncé. Porra, que isso? Isso é muito foda. E eu acho que ela também não fez... Ah, gravou um áudio rapidão. Não, não, acho que ela gravou bem feito. Gravou, gravou. Gente, assim, foda, tá? Foda. E em seguida, vem o discurso pesado de Erika Hilton, em inglês, com o inglês perfeito, pedindo por mais respeito. Icônico demais, icônico demais. Isso aí, gente, me arrepiou de uma maneira. Então, assim, incrível. This is a space of self-polarization, a space of freedom. Aí ela entra no palco, né? Ao som de Tropa da Lude, Rainha da Favela. Os looks todos se combinavam também com essa atmosfera e tal. Pagode no Coachella, né? Pagode no Coachella. E teve um grande momento também, que foi Lude e Bruna no palco. A Bruna aparece ali, maliciosa, né? Fazendo striptease e tal. Até chegar o momento de Maldivas, o seu grande momento, né? Ela se beija no palco e rolou o clássico Me Bate Ludmilla. Inglês, spank me Ludmilla. Gente, sério. Eu amo, eu amo. Eu amo que tem o nome, né? Que é o momento que a Bruninha trabalha. Que é o grande momento dela. Ai, trabalhei, cheguei. Ai, me bate Ludmilla, pronto. Calei, obrigada, gente. E aquela mesa zoa com isso, né? E aí, o spank me Ludmilla foi assim. Muito bom, muito bom. Eu amei, eu amei. E é muito lindo esse momento de representatividade. Ela se beijando no palco. Ela falando, ai, bata um palco pra minha esposa. Bata um palco pra minha esposa. E aí, e os veículos gringos enaltecendo. Falando sobre essa importância. Sobre isso no palco do Coachella. Viralizou umas fotos das duas nos bastidores também. As interações da própria Ludmilla nos bastidores também. Porque é legal falar isso também, né? Que ela foi elogiada por ninguém mais, ninguém menos que Lauren Hill, né? É, tem um encontro delas nos bastidores. Lauren Hill tá lá rasgando elogios. Lauren Hill, que fez também uma participação surpresa. E rolou quase um comeback do Foods ali no palco. Inclusive, Lauren Hill vem pro Brasil no festival. No Chique Show. Isso. Chique Show Festival. Esse ano ainda, né? Em julho. Então, vai ser tudo. Vai ser tudo. E aí, gente, é muito forte a presença dela, né? Assim, eu acho que foi um show cedo, né? O povo tá falando de público. Mas não importa a representatividade, a importância de ela estar no palco principal do Coachella. Um dos maiores que a gente faz o mundo. Sendo uma mulher brasileira, negra, que veio da favela, que canta funk, que é LGBT. Mas a Ludmilla é a primeira mulher negra, afrolatina, a subir no palco principal do Coachella, né? Então, acho que esse também marca um momento muito importante pra música brasileira. E LGBT. E beijou a esposa no palco. E beijou a esposa no palco. Essa é uma cena, assim, que é incrível. E, enfim. Mas teve também polêmica, né? Com o show da Ludmilla. No segundo festival, né? Durante a música Rainha da Favela. Só um parênteses, assim, que durante todo o show tem várias imagens rolando no telão. Imagens do Rio de Janeiro, da favela e tudo mais. Fica rolando nos telões e tal. E aí, no segundo fim de semana, especificamente, repararam no momento que tem essa cena ali de uma frase pichada na parede, que é Só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas, né? E, pegando aqui uma explicação de um veículo, né? A Marie Claire, na Umbanda, no Candomblé e em outras religiões de matriz africana no Brasil, o tranca-rua, ou o tranca-ruas, é uma entidade que faz parte de uma falange de Exus, considerado responsável pela limpeza astral dos caminhos do mundo. Bom, e aí, por conta dessa imagem, né? A Ludmilla foi acusada de intolerância religiosa. E aí, muita gente falou sobre isso nas redes sociais. Exato. Virou toda uma discussão e tudo. E a Ludmilla foi nas redes sociais falar sobre isso, responder. Postou o vídeo do Telon na íntegra e disse o seguinte. Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe. Hoje, tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do Telão do Show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos anos. Querendo reescrever o significado dele, me colocando em uma posição que é completamente contrária à minha. Rainha da Favela representa a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci, mas infelizmente se vivem muitas mazelas. Genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos, que vivem as diversidades, mas que não desiste. Isso passa por conviver em um ambiente, muitas vezes, hostil, onde a cada esquina você precisa se deparar com as dificuldades da favela. Meu show começa com uma mensagem muito explícita, que não deixa dúvida sobre nada. Na sequência, eu apresento a realidade sobre a qual esse discurso precisa prevalecer. Sobre uma favela sem filtros, sem gourmetizações, sem representações caricatas, uma denúncia sobre o real. Estou aqui pelo que é real e não essa vitrine importada para gringos achar que esse é um espaço que se reduz a funk, bunda e cerveja. Termino meu show com um céu tomado de pipas douradas, que representam a esperança que eu quero plantar no coração de todos que lidam com essa realidade. Esse vídeo foi feito por uma fotógrafa videomaker negra e periférica, para que tivesse um olhar de dentro para fora. Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas, como elas são, independente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade de que façam elas únicas. Textão, né? Mandou o testar. Então, textão. E aí, além da Lúdia, diretora criativa do show, a Nidia Aranha, também se pronunciou nos stories. Ela trouxe uma interpretação de várias mensagens do telão e disse, entre várias coisas, Quando representamos a comunidade e as ruas nos vídeos do show da Ludmilla, escolhemos trabalhar com a Najur, uma fotógrafa videomaker, artista, negra e cria de comunidade, que tem sua lente apontada para retratar a periferia do jeito como ela é. As imagens de rainha da favela são uma denúncia para o que acontece nas comunidades do Brasil. Misera, violência, abuso policial, racismo, LGBT e fobia, crimes de ódio, intolerância, trabalho informal, pessoas em situação de rua e tantas outras circunstâncias adversas. A ideia nunca foi maquiar essa realidade, mas mostrar de forma direta tanto as expressões socioculturais e o lazer desse contexto, mas também o sofrimento da favela, vítima da negligência histórica do Estado. Sabemos que no mundo das redes sociais, com todo mundo rolando a tela, uma única imagem pode ser interpretada de mil maneiras e muita gente viu nela intolerância religiosa. Mas a imagem não estava lá para glorificar nada, mas sim para mostrar a realidade. A intolerância contra religiões de matriz africana é uma triste realidade em nosso país, assim como qualquer tipo de discriminação contra grupos marginalizados em uma nação com tantas mazelas. Ela também destacou outra imagem que foi estampada no telão, que mostra a palavra Exu escrita no muro e ao lado um pássaro. E aí diz assim, O antigo ditado Iorubá, que diz Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, é tão rico em significados quanto a vida mesma. Hoje trazemos uma interpretação que nos agrada muito. As batalhas que travamos agora já têm raízes profundas no passado. E Exu está em cada uma dessas lutas desde muitos anos antes até muito depois. Lutar pela democracia, pela arte, pela cultura, pelos direitos das minorias, pela igualdade, contra o racismo e em apoio às comunidades LGBT, entre outras questões. Não é novidade para aqueles que reconhecem o pássaro que Exu derrubou no passado. Bom, ela ainda pede desculpas com aqueles que se sentiram ofendidos, criticou quem estava usando da situação apenas para atacar Ludmilla e a sua arte, com informações distorcidas e interpretações sem aprofundamento. Já a Najur, que é a fotógrafa e videomaker que fez esses registros do telão, publicou vários stories, repostando ali, explicitando o fato de que seus trabalhos em vídeo seguem essa característica de retratar tudo o que vê sem filtro. Aí a Lud depois postou stories falando mesmo, reforçando a mensagem que ela já tinha falado anteriormente, de que era uma forma de retratar a realidade e que muitas das coisas que aparecem nos vídeos do telão, como cenas de tráfico de animais, pessoas sendo presas e entrando pela janela do ônibus, violência e tal, são coisas que ela não compactua, assim como a intolerância religiosa. E aí, eu acho que tem uma coisa que é importante perceber nisso, e que é, o vídeo, de fato, ele retrata uma realidade, que é uma realidade do Rio de Janeiro, menos gourmetizada, uma realidade da favela menos do que a ideia de que as pessoas exportam de que o Rio de Janeiro é o funk, que é só a cerveja, que é isso, que é bebida, que é bunda, que é água de coco. Tem, mostra ali, de fato, uma realidade. Tem imagens de violência policial e, ao mesmo tempo, tem essa imagem. Que, num contexto artístico, para a artista que criou o vídeo, de fato, ele tem um significado de mostrar essa realidade. Acho delicado colocar esse mesmo vídeo no telão de um dos principais festivais de música. Sem contexto, né? Sem nenhum tipo de contexto. O vídeo, para quem está assistindo o vídeo da artista, ele tem um contexto. É um compilado de imagens. Mas, no telão do festival... Vindo sozinho? Vindo sozinho, ele vira só Jesus expulso, tranca a rua das pessoas. Claro que ele não vem sozinho. Ele vem no vídeo todo, mas pega uma imagem. Mas ele vai naquele frame ali. O que eu acredito? Faltou ali um pouquinho de uma escolha criativa dessa equipe que organizou o vídeo, de que olhou, de quando plotou o vídeo no telão e falou, hum, isso aí não é tão legal. Isso daí não é tão legal. Que é aquela questão. É errado? É errado? O vídeo é ruim? Não é ruim? É de bom tom colocar? Não é de bom tom. É aquela pergunta. É de bom tom? Eu acho que é isso. E aí faltou um pouco dessa escolha criativa, dessa escolha da equipe artística que falou. Que poderia ter pensado, não acho que isso aqui seja tão interessante. E aí acho que é importante também pensar tudo o que pega muito também, por conta do histórico da própria religiosidade da Ludmilla. Ela deu a igreja para a pastora, ela vem de uma criação evangélica, isso já é dado, isso já é falado dentro da própria família, ela mesma frequenta isso. Então isso vem com um peso diferente quando é dentro do telão do show. Totalmente. Então realmente a imagem ali fica superficial, né? É. Porque pode esvaziar mesmo uma pauta, você está criticando e tal, mas fica um pouco duro ali, né? Que eu acredito que a artista coloca essa imagem no vídeo para poder falar sobre a intolerância religiosa. Não, acho que ela coloca no vídeo porque ela acredita com aquilo, assim como ela também não acredita que o policial deve bater nas pessoas na rua, sabe? Só que ela perde um pouco o contexto nisso, entendeu? E aí te dá a possibilidade de diferentes interpretações. E isso é muito perigoso. Porque é isso, arte... E se falando de uma grande artista é perigoso. É arte e arte é interpretação também, né? Então é realmente isso. E tem a questão, eu acho que é isso, passou pela equipe da Ludmilla e passou pela própria Ludmilla, né? É, eu acho que... Que aprova tudo no fim das contas. Que no fim das contas é aquela coisa que passou, gente. É. Inclusive, a Erika Hilton, né? Que é quem dá voz àquele interlúdio. Ela se pronunciou, a nossa deputada federal. E eu acho interessante trazer aqui porque eu acho que é bem sensato o comentário que ela fez. Eu vou trazer aqui. Recebi com tristeza e preocupação diversas mensagens de que ontem, no show da Ludmilla no Coachella, ocorreu uma projeção em que havia dizeres com conteúdos que ataca e ofende pessoas de religiões de matriz africana. Quando se projeta essa realidade em um show do porte, do show da Ludmilla no Coachella, é necessário refletir isso. Mensagens como essa, sem nenhum contexto, podem criar mais danos à luta. pela liberdade religiosa, ao invés de ajudar a combater essa realidade de preconceito e violência contra pessoas de axé. Que Lud aproveite esse acontecimento e trate a oportunidade para avançar nesse debate e reparar danos causados. Não esperem que, na caminhada de pessoas negras, nós não condenemos tão facilmente quanto quem condena pessoas da nossa cor por qualquer passo errado. É preciso sim criticar e estar abertas às críticas e refletir, se retratar e efetivar mudanças concretas para evitar que um marco histórico, como o ineditismo de uma mulher afro-latina comandar um show no Coachella, que muito nos orgulha, inclusive contou com a mensagem minha na abertura, na semana passada, não fique marcado como um evento que criou dor e revolta para populações marginalizadas. Mas, enfim, é isso, né? É um recado bem... E acho que a própria Érica também coloca, né? Que ela não acha que quem colocou aquela imagem lá é intolerante, porque faz parte de um trabalho artístico que foi explicado, tudo isso. Então ela também reconhece esse momento, né? A própria Érica também não acha que quem colocou aquilo lá é intolerante. Mas não foi um serviço bem dado, não foi algo que foi interessante de ser colocado ali. Isso deve ser reconhecido, né? E também ela deixa claro ali que, na opinião dela, né, esse fato não deve apagar o sucesso e o feito da Ludmilla com o show dela no Coachella, né? Ela reforça, né? A primeira afro-latina a fazer esse show e a importância disso, né? Mas realmente, né, é importante trazer um contexto maior quando se trata desse assunto, né? Senão pode esvaziar esses temas tão importantes, né? E que podem atingir tanta gente, né? Já tem todo um preconceito com as religiões de matriz africana, né? Então, realmente é importante. E aí eu acho que é uma escolha artística a se fazer também, porque agora não virou um debate mais sobre o show da Ludmilla no Coachella. Virou um debate sobre isso, entendeu? Então, por isso que é importante não tirar a importância desse show dela, né? Exato. Não deixar que isso, que eu acho que é isso um pouco do que a Ludmilla mostra de chateação na mensagem dela, que é, pô, gente... Não concordo com isso. Mas vocês vão acabar com o meu show por causa disso? Eu acho que podia ter rolado um... Vacilei. Vacilei. Desculpa aí. Fui moleque, entendeu? Né? Enfim. E aí, enfim. Bom, nosso primeiro lugar, então... É sobre o quê? Uma polêmica que está rendendo nesse momento, que até esse vídeo ir ao ar, vai continuar rendendo, que é o Bafo, Manny e Davi. Que o Davi ganhou o BBB, achou que ia acabar, é isso, vai lá com o seu milhão, mas não. Está rendendo isso aí, sem parar. Mas a Manny Rega é o quê? É esposa, namorada, é ficante? Não sabemos. Não sabe, né? Porque cada hora fala uma coisa também. Aparentemente não estão juntos, então é ex. Ela falou que é ex. Ele falou que estão se conhecendo, e aí já desfalou, desfalo. Vamos resumir. Ele saiu do BBB, foi lá no café com a Ana Maria Braga, no meio da entrevista, falou que eles estavam na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na Praia Olhando o Mar, estavam se conhecendo e tal. E aí, quando foi questionado principalmente sobre casar e tudo mais, todo mundo ficou, ué, ele estava no BBB falando tanto da Manny, falando dela como esposa. Falava, é, minha esposa. Minha esposa, vou casar, vou sair daqui e vou casar. Ah, mulher da minha vida, não sei o quê. Ela tinha na bio do Instagram dela, ela tinha esposa do Davi. Estava aqui, ó. Estava aqui, ó. É, ele aconteceu com ele e tal. Então ficou todo mundo achando que essa história aí, né, foi usada pra promover a imagem dele aqui fora. Eles estavam mais de um ano juntos, moravam juntos, inclusive. Parece que configura já a união estável. Lembrando que, não que seja, né, um fato que mude qualquer coisa. Ela tem 42 anos e Davi 21. Então muita gente ficou lá atrás falando sobre isso e tal. Porque ela se aproveitou do menino jovem. Teve logo na primeira semana de BBB, teve uma treta da mãe do Davi com a Manny, você lembra? Não. No começo. Na primeira semana? É, é. Que falou que ele ia ficar com a Isabelle. Ah, foi, foi, foi. Lembra que teve toda uma rinha? Foi, foi. Umas faíscas ali. Que eles entraram juntos, né, é verdade. Que aí depois apareceu que a sogra não... Não gostavam muito dela, exato. Aí tem também, paralelo a isso, uma polêmica da mãe, né, e da irmã, a Raquel, que muita gente que acompanha o Davi... A Raquel. Muita gente que acompanha o Davi fala que, ah, elas fizeram a carreira de influenciadora ali, querendo se aproveitar e tal. E muita gente criticando a irmã do Davi, porque aparentemente a relação ali da família dele com a Manny não era muito das mais, melhores, assim. É, e a mãe dele também, durante o BBB, fazia os vidinhos dela, na frente da televisão. E a Raquel era quem cuidava. E orando pra Davi, e era ela, e a Raquel também que cuidava, né, daquilo ali. A Raquel que cuidava da... era a DM das redes sociais, inclusive. É, parece que até teve uma briga ali, dizem, da família, com a Manny, sobre quem ia cuidar das redes do Davi. Das redes do Davi. Parece que a Manny queria e tal, mas aí a família, não, a gente que vai cuidar, não sei o que, a Raquel que cuidou. E aí a Manny foi criada a rede dela, que tá com cinco e tantos milhão. E a Raquel, e aí os fãs do Davi não gostam muito da administração da Raquel, acho que é tudo feito meio de mau jeito, que é amador pra um vencedor do BBB. É, por exemplo, ele foi fazer um anúncio de uma publicação de que ele ia participar do Ed Casa. Ah, eu vi. E aí é uma montagem toda pixelada, sei lá, removeu fundo e cola o negócio com uma legenda meio estranha. É, meio esquisito. O encontro dele com o pai também é uma foto toda escura, sem qualidade. É, uma coisa meio estranha, assim, acho que para o vencedor do BBB com 10 milhões de seguidores, dá pra ter um profissionalismo melhor. Porque se você pega, por exemplo, é, não, não precisa contratar a empresa, mas uma pessoa, boa que é especializada nisso. Que vai te entregar um telefone bom no final do programa e falar, ó, faz seus conteúdos com esse telefone aqui agora, tira foto com isso. Porque é isso, né? Tipo, se você pega as postagens deles no Instagram antes dele ser eliminado do programa, eram umas artes, tinha um negócio, tinha desenho, tinha não sei o quê. Então, acho que precisa de uma gestão dessas redes feitas de uma forma mais interessante. Porque ele abre a live do nada. É. Entendeu? Não dá pra ser assim. Enfim, e aí, beleza, rolou isso, ficou todo mundo, ué, Davi, não sei o quê, como assim estão se conhecendo e tal. E aí parece que Manny ficou meio chate. Ficou? Ela retirou? Ela... O esposa de Davi... O esposa de Davi sumiu. Daviou no Instagram. O que que é isso? E aí parece que a irmã da Manny deu um follow nele, deu indiretinha nas redes, ficou todo mundo com esse... Ih, será que estão juntos mesmo? Será que não estão? Aí, falando assim, ah, e aí, Davi, já encontrou a Manny? Encontrou, falou que encontrou. Teve um vídeo que parece que são eles subindo juntos no elevador e tal. Tá, mas aí vem comigo. Você sai do BBB, campeão do BBB. Tá. E você vai pra um quarto de hotel. E esse quarto de hotel tem sua família, tem sua equipe, lá, lá, lá. E você tem alguns compromissos aí que duram alguns dias. Esses compromissos duram, mas você tem esses intervalos. Eu sei disso porque eu vivi isso. E aí você tem ali alguns dias que você tá num quarto de hotel, meio que sozinho. E aí você não... A sua esposa, teoricamente namorada, tá na mesma cidade que você, no mesmo bairro que você. E você não vai ver ela depois de três meses de confinamento. Foi depois, né? Foi uns dias depois. Foi depois, pô. Mas, tipo assim, nos três primeiros dias ela nem apareceu. É verdade. Tem isso aí. Dormiu juntinho? É, verdade. E aí tem várias coisas aí nesse meio. Que é tipo, ah, o entrevistador dá de casa e pergunta se ele vai casar. Ele fala, vamos juntar as jumentas. Não sei o quê e tal. Mas a gente quer saber o seguinte. Vai casar? Vamos juntar as jumentas. Só no dia 19 que o Davi falou que eles se viram e tal. Que foi depois do vídeo dele subindo o elevador. Ele falou que se viram, conversaram, deram um beijinho e tarará. Vamos lá. Aí, Luiz Batte soltou um suposto furo de que Davi estaria separando, estaria separado já da Manny e acionado um advogado para tratar da divisão do prêmio de 2 milhões e 92 do BBB. Porque assim, se eles têm uma união estável, teoricamente ela teria direito. É que eles não tenham união estável, mas configura como união estável o relacionamento deles. E aí, no meio disso, a Raquel se manifestou, a irmã do Davi, falando que ele ia para Salvador e tal, e que ele ia contratar uma assessoria. E disse que ele está com depressão, que ele está abatido, que ele não está comendo direito, para dar um descanso para ele, que ele não estava bem. Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer e tudo mais. Porque estava todo mundo culpando o Davi sobre a questão da Manny, né? Por, ai, agora quer pular fora. E ela não apareceu. E ela não apareceu, então ficou parecendo que ele era o vilão dessa história. Ah, foi falso no BBB, fez um papel, não sei o quê. Então, por isso que ela falou isso. Aí, na sexta-feira, o Davi putaço abriu uma live que eu estava vendo ao vivo. Gritando. Você assistiu a live? Assisti. Um pedaço, eu ouvi ele ao vivo e entrei. E assim, 350 mil pessoas na live. Ficou um absurdo. Muito doido. Muita gente. A minha vida, eu resolvo. Não preciso de ninguém para resolver ela por mim. E aí ele fala, gritando, ele falava assim, que não precisa de ninguém para resolver a vida dele. Falou para o Instagram de fofoca cuidar da vida deles. Por que vocês não vão falar, vão lavar um prato, vai procurar fazer jornalismo de verdade sobre o racismo que está acontecendo, sobre as crianças que estão passando fome, que é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero não sei o quê, tarará, tarará. Quer fazer fofoca? Vai cuidar da sua vida, vai lavar um prato. Putaço, beleza. Aí, no dia seguinte, sábado de manhã, ele foi no programa de casa, disse que ainda estava com a Manny. Está casado com o Manny, né? Continuou. Pare de ficar falando que eu não continuo com minha negra. E aí foi para Salvador, né? No sábado mesmo. É, no sábado mesmo. Perguntaram se ele ia encontrar a Manny, falou que sim e tal. Em Salvador, encontrou a mãe dele, né, lá e tudo mais. Inclusive, numa declaração, a mãe dele disse que estava lá esperando a Manny. Inclusive, tem vídeo. E aí, Manny, chega aí, está com medo? Está fugindo de raiva? Inclusive, tem... Está com medo do calabreso? Estou esperando o Manny. Eu só sei dizer que estou esperando o Manny aqui. Tem vídeos, por exemplo, da galera dentro do aeroporto, esperando o Davi desembarcar, gritando, queremos, Manny, queremos... Chamando ela. Querendo que ela estivesse ali. É bizarro isso. Tipo, um pouco de fanfic de casal também. E a própria mãe dele gritando a mesma coisa e querendo que a Manny estivesse lá. E falando, está com medo do calabreso? Está com medo. Então, tipo assim, isso não faz muito sentido. Eu acho que é uma questão que é um relacionamento público agora, não tem jeito, né? Ela está lá com os seguidores dela, ele com os seguidores dele. Inclusive, ele perdeu o seguidor e ela começou a ganhar muito. Ela já passou 6 milhões. Ou seja, é um BBB sobre... Os ex. Os ex, né? A Zeis, assim. A Camila. Já passou a Camila, inclusive, a Manny. Já passou a Camila. E aí, no sábado, mais tarde, finalmente a Manny se pronunciou, confirmou o término com o Davi. Ela tirou a frase esposa do Davi da Bill, deu um follow nele e postou um textão dizendo, entre várias coisas. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos, os quais as informações ainda não tinha processado. O sentimento é que, em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar, como todos, muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas e outra, que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional, vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que, como um passe de mágica, passou a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual prateleira que deveria estar. Gente, isso daí foi pesado, tá? Pesado. Porque eu acho que ela ficou muito mal. Ficou. Quando ele falou que, tipo, ah, a gente tá se conhecendo, ela ficou, caraca, fiquei aqui três vezes lá de fora. E eu não sei se eles conversaram depois disso, porque eles conversam, né? Mas assim, não sei como é que foi, porque ela se mostra muito puta, e aí ele abre uma live, disse que tava disposta a conversar com a Manny, que só dependia dela, reforçou que tinha a agenda do bebê pra cumprir. Tô disposto a conversar com a Manny, tá? Mas tava ali se declarando pra ela, fez dois posts depois se declarando, uma foto com ela, dizendo, Manny, meu Lulu, eu te amo, tô disposto a ter você perto de mim, te dá todo amor, carinho, respeito que você merece, só depende de você, vem, meu amor, tô te esperando. Depois, uma foto de paisagem, dizendo, é uma loucura que tudo tá acontecendo, Manny, depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas, não vou me justificar, mas vou gritar pelo mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo, mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agir da melhor maneira e por ter te magoado. Ele agradeceu o apoio dela durante o reality também e tal, falou que foi fundamental na vitória dele. E foi mesmo. E tarará, tarará. E aí, isso que eu me pego, porque o texto dela e o texto dele e tal, parece que eles não conversaram sobre isso que eles tão falando. Não, acho que eles não conversaram. Parece que ela não, talvez não esteja atendendo ele, não esteja querendo falar com ele. É, eu acho que ela ficou chateada com o que aconteceu e com as declarações públicas que ele teve. Ficou, beleza, então, vamos terminar, quero terminar. Não falou com ele, deu uma fala dele no Instagram, tirou o esposo de Davi e vai viver a vida dela agora. E ele tá, tipo assim, vamos conversar, vamos acontecer alguma coisa. Então, é isso, a gente não sabe muito porque quando você sai do programa também, de fato é isso, você é bombardeado por muitas informações. E quando você sai campeão, é mais diferente ainda. Então, tem a família, então, tipo assim, também tem isso, né? Uma família, pô, você tem 3 milhões na sua conta agora, é um monte de gente na sua família falando, ó, essa mulher aí vai pegar esse dinheiro. Ou então alguém falando, ó, cuidado com suas amizades, ó, o que vai acontecer. Então, tipo, pô, tô aqui do lado de fora, fui incúmplice de você por muito tempo e você vai fazer isso agora? Então, acho que ela ficou muito chateada e eles não conversaram. E aí, por isso que vira esse debate dentro dele mesmo, fazendo essas postagens, falando que se arrepende, enfim. E aí, ele deu uma entrevista pro Fantástico, falou que tentou entrar em contato com a Mani e tal, justificou o que ele quis dizer na Ana Maria, que foi que pra casar, pensando que eles vão casar, eles ainda estão num momento de conhecimento, antes de casar, que ele não se expressou bem e tal. Beleza, a Mani fez outro post lá, o pau torando, e ela fez uns posts lá na barraca dela, lá no trailer dela, mostrando que tava trabalhando e vida que segue. Aí, vamos pra outra polêmica do momento, que nesse momento é a polêmica do momento, mas agora que esse vídeo tá no ar, já deve ter mudado e atualizado. Não sabemos, não sabemos. Mas veio aí um boato de que a Mani tentou patentear o bordão calabreso, né, produzido pelo Davi e tal, mas que foi criado pelo humorista Toninho Tornado. Ela teria entrado com esse pedido de registro em fevereiro, depois do bordão bombar, ela começar a vender o x-calabreso na lanchonete e tal, que ela também tentou registrar o lanche. E o bafo é que... Nessa barraca aqui. É. Vendendo o x-calabreso nessa barraca aqui, ó. O lance é que essa agência que cuida do Toninho Tornado é a Non-Stop Produções e tá tentando barrar esse registro, porque o termo foi criado pelo cliente deles, né? E aí, gente, o que acontece? Guarda essa informação. O Lobianco, da Tarde é Sua, trouxe mais informações aí, boatos, tá? A gente não sabe a veracidade de nada. Dizendo que o verdadeiro pivô da separação seria o empresário Fritz Paixão, um empresário de Mani, que teria feito contratos em nome da Mani e do Davi, sem autorização do Davi. Por exemplo, né? O pedido pra patentear o nome calabreso seria coisa dele. E não só isso. Ele teria criado a marca Davi e Mani e feito camisetas do casal, aquele coração. Aquele coração cafuné. O coração, na verdade, é a identidade visual do trailer da Mani. E aí, enfim, segundo o Lobianco, a ideia do Fritz era agenciar a Mani e o Davi, fechar anúncios deles com a marca dele lá, que é a Clean New, de higienização de sofás. Ele até tweetou sobre isso, o próprio Fritz. E aí, beleza. E aí, segundo... Que notícia boa, cara. Muito bom, né? Sofás. E aí, segundo o Lobianco, uma tal de Maria Preta deu entrada no pedido de todos os registros de bordões do Davi no NPI. E aí, foi descobrir que ela é sócia com Tita Figueiredo, que aparece em vários vídeos com a Mani durante o BBB. Então, parece que isso tudo é coisa do Fritz. É... Que aí, ele queria fazer tudo isso, queria patentear os bordões. Pra ele, tava tudo certo que o Davi ia sair, ele é empresarial do Davi, assim como ele é empresaria a Mani. E parece que ele tentou chegar lá com os contratos pro Davi assinar na Globo, a Globo vetou. Ah, porque tem o contrato dele com a Globo também. É, tem o contrato dele com a Globo, ele não pode fazer isso, né? E aí, segundo o Lobianco, quando o Davi saiu do BBB e descobriu tudo isso, né, ele teria tido uma discussão com a Mani, né? Tipo, no primeiro dia que eles se encontraram, ele teria discutido, falado, pô, como assim, você tá com vários contratos pra eu assinar? Como assim, patenteando o Calabrezo, Mani e Davi, não sei o quê, quem que é esse cara? Pode ter sido isso, entendeu? E aí, foi isso. E a Globo também deve ter brecado as coisas, falando, você aí, ó... Você não vai fazer nada não, meu filho. Porque a Globo também tentou registrar o Brasil do Brasil, hein? Brasil do Brasil, acho que tava nesse trâmite ainda. Tá nesse trâmite ainda de registro do Brasil do Brasil. E aí, parece que a Globo teria entrado em contrato com a Mani, porque ela não apareceu nada, não tá no Fantástico, nem nada. Não, não dá nenhum. E ela não fez nada, provavelmente porque ela tem esse contrato aí com esse Fritz, que vazou, segundo o Lobianco, não tá mais aqui em Terras Brasileiras, sei lá. Foi. E aí, depois desse vulco todo, no dia 22, tava rolando essa história que o Lobianco tava falando desse Fritz, paixão, não sei o quê. Porque no final do dia, o Jexão liberou uma exclusiva com a Raquel, que é irmã do Davi, né? E aí, ela falou algumas coisas, né, sobre a conversa que Davi e Mani tiveram ali no hotel, depois da vitória dele e tal. Porque é isso, rumores apontavam que o Davi estaria chateado com a Mani, né, por causa de tudo aquilo, aproveitando da fama, não sei o quê. E a Raquel disse que isso não é verdade. Ela disse, não houve discussão, quebra-pau, como as pessoas tão falando. Houve sim uma conversa, mas não teve nada disso. Davi só perguntou pra ela porque pra ele foi uma surpresa, que ela tava famosa, tudo isso e tal. Alguém que não tirava foto com ele, era uma dificuldade, não queria aparecer de jeito nenhum, falando da Mani, né? Ela não se interessava em fazer nada disso. E agora, depois que ele entra no BBB, depois de determinado tempo, ela já é famosa, ela tira foto, ela grava vídeo. Ele teve uma curiosidade e perguntou a ela, mas não foi com aqueles termos de você quer crescer em cima da minha imagem. Foi o que ela disse, a Raquel. Foi o que aconteceu, né? É. E aí ela disse, aqui com a gente da família, ele não é esse Davi, as pessoas tão botando ele como monstro, mas não é. Então, fiquei até surpresa por vazar palavras que não foram ditas dentro do quarto. Ela também desmentiu que o pai deles foi morar com a Mani, depois do desentendimento público com o Davi, porque rolou essa notícia. Porque, segundo a Raquel, desde que o Davi entrou na casa, o pai dele já morava com a Mani. Então, não foi algo que aconteceu depois que o Davi saiu, como tava noticiando. Que confusão, né? Confusão do caralho. Que confusão do caralho, porque, tipo assim, tem muito dinheiro envolvido também. Tem muito dinheiro, tem muito boato. Tem muito boato, tem muito contrato, tem muita coisa. Então, tem muita marca, tem muita possibilidade. Porque as pessoas ficam assim, ah, agora ele saiu do BBB, ele vai ganhar isso, ela vai ganhar aquilo, ele vai ganhar aquilo. Então, é muito de, tipo, não podemos perder nada, assim, né? Tem empresário que pode estar querendo mesmo ganhar em cima, né? E se aproveitando de, talvez, ingenuidade ou falta de conhecimento sobre algumas coisas nesse mundo, né? Então, é isso, né? É muito novo tudo isso pra eles. Também lembrando, né? Que tudo que eu falei aqui, de que o Lobianco falou, que o Luiz Bat falou, é tudo boato. E é tudo que falou. Tudo que é confirmado, é só confirmado pela boca de quem tá vivendo aquilo. Só é confirmado quando... E que não tem nada muito confirmado também. Não tem nada confirmado. O mais próximo que a gente chegou e disse, foi o que o Davi falou e foi o que a Raquel falou. E, né? É isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Até a gente sair com esse vídeo aqui, com certeza, já atualizou muita coisa. Já tem uma atualização. Já tem uma atualização? Manny Rego desistiu de registrar a Calabresa. Manny Rego desistiu de registrar a Calabresa. De acordo com o próprio Toninho Tornado. De acordo com o Toninho Tornado. Que postou nos stories. Postou nos stories. Então, o resumo do bapho é da advogada Adélia, Cariúcha, Eliezer, Quachela. E também tem Toninho Tornado, story de Toninho Tornado. Ih, gente, é um grande mousse. Um grande mousse. É pronunciamento de Fritz Paixão. Pronunciamento de Fritz Paixão. Falando o quê? Ah, negando tudo, né? Negou tudo. Fritz Paixão negou tudo falando o quê? Repudia todas as notícias de que Fritz Paixão seria o responsável pelo término deles. E disse, reiterou, que o contrato que ele, a empresa dele, tem com a Manny é para três publicidades. Que provavelmente são com essa clean... Não falou, né? Com a clean. Qual é a empresa dele? O cara saiu, poderia estar construindo uma carreira muito mais interessante aqui fora agora. e está tendo que lidar com essas coisas. Não só ele também, né? Estou falando que ele é um coitado, mas... É, lógico. Mas, entendeu? Todo mundo poderia estar se dando bem. Mas está todo mundo querendo passar em cima do outro. Enfim, resumo. Essa é a verdade. Resumo. De nada sabemos. A única coisa que sabemos é que Matheus Alegretti foi recebido com a maior linguiça... Importante botar isso no bafo. Ah, é verdade. Que Matheus Alegretti foi recebido no Alegretti com a maior linguiça do mundo. Uma linguiça desse tamanho. Uma linguiça que... E Bia do Brás já foi para a casa do Carlinhos Maia. Já deu ruim isso aí também, porque a Carlinhos Maia fez os stories falando que não aguenta mais. E Bia do Brás está mexendo em todas as roupas de Carlinhos Maia. E é isso, né? Isabelle foi recebida em Manaus, então é isso. É isso aí, gente. É isso. Muito que bem. Muito que bem. Vamos ver se mês que vem ainda vai ter coisa de BBB rendendo. Porque já acabou o BBB, gente. Acabou. 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 Vida que segue. Viúvas do BBB. Amigo, obrigada. Obrigado. Muito bom ter você comigo de novo. Eu demorei quanto tempo para vir aqui? Setembro, abril. No Bafos, né? É, no Bafos. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 12, 13, 14, 15, 15, mais quase 19 meses. Então em 19 meses eu estou aqui de volta. Ai, que isso. Vamos criar o nosso negocinho. Ó, obrigada para todo mundo que assistiu esse bafão do mês, tá? Complemente as fofocas que ficaram atrasadas aí com os dias que a gente... Né? Exato. Coloquem nos comentários desse vídeo... É isso. Suas canções favoritas do álbum da Anitta. Boa. E compartilha esse vídeo para geral, para todos os fofoqueiros que vocês conhecem. Sigam a gente nas redes sociais. João Luiz Pedrosa. Isso, sou eu. Em todas. Vai lá. Foquinha em todas. E é nóis. Até a próxima fofoquinha. Och quando você conhece ele... Tchau. E aí E aí Tchau Obrigado.